Muito boa noite, Guardiões! Sem introdução hoje, porque já fizemos, estava sem áudio, então vamos para essa parte de hoje. Vamos lá, então. Vocês estão, basicamente, invadindo o Forte Arrego, que é, apesar do nome não ser muito, como posso dizer, agradável, também não é muito agradável, é uma antiga prisão, e, segundo o que vocês sabem, em algum local dessa prisão existe um portal para o inferno, para a quarta camada do inferno, se eu não me engano, que é a parte de fogo do inferno. E vocês estão nessa torre, descendo cada vez mais e mais o dash do subsolo, e sentindo mais e mais calor, e mais e mais uma tensão estranha no ar. E no último episódio terminou com vocês abrindo uma porta, e se deparando com uma criatura muito agradável. Eu estava lá dentro mesmo. Sim. Agora eu não sei. Uia. A criatura mais agradável que tem aqui, um Hell Wasp Swarm. Eu acho. O Bariq pode voltar e trancar a porta, e a gente pode ir para outros lugares. Eu pensei que era um mercante. Podem rolar a iniciativa, vamos ver o que acontece. Vou ficar igual ao Nicolas Cage. Not the Beast, not the Beast. Caio, Caio. Oi, oi. Eu estou com alguma coisa no status ali, eu posso tirar ou continua? Como eu não lembro o que é, pode tirar. Tem a caberinha 3 aí. Provavelmente é alguma coisa do passado que ficou, mas deve ter acabado já, provavelmente. Sem 3 de seu 100 rounds. Por segurança eu vou tirar antes de rodar o dado. Porque vai que... Ah, Sicknend. Eu nem sei como é que ataca esse negócio. Pode tirar, pode tirar o Sicknend. Bem, Dalek, felizmente você é o primeiro a agir. Você ouve aquele barulho de abelhas terríveis. Caio, eu rodei duas vezes sem querer, desculpa. Rodei duas vezes sem querer. Pega o primeiro. Conta com o primeiro? Sete. Sete. Beleza, vou colocar aqui sete. O último que tem sido o melhor, mas... Ah, cara. Eu saio e fecho a porta. Certo, você sai e fecha a porta. Beleza? Eu aviso o pessoal, tem uma porrada de abelha lá dentro. Segura a porta lá, cara. Como é essa porta? Como a nossa letra? Tem algo que eu posso pôr entre as nossas letras para travar ela ou não? Segura a porta que eu uso tranca arcã. Vai. Tipo, ela é uma porta de madeira. Não é muito... Ela é uma madeira boa, uma madeira firme, um carvalho, uma coisa assim. Mas ela já está meio que gasta. Existem várias brechas em cima e embaixo da porta, sabe? Não é exatamente uma porta que fecha hermeticamente. Suficientemente para as abelhas passarem por ela. Talvez demore um pouco, elas vão surgir aí em um turno. Mas você acha que em pouco tempo elas atravessam essa muralha. Agora é que elas foram acordadas. Pouco tempo. Tem abelhas. Eu tive a que dizer, sabe o que a gente faz? Lilinho, põe tua bolha na porta. É o que eu estava pensando em fazer. A abelha não voa através da água. Eu seguro a porta e preparo para ser picado por mil abelhas. Mil vespas, que é pior ainda. Isso, eu vou aguardar a ação, sei lá. É, você segura a porta, basicamente. Você entra aí e fica aí. Eu não posso dar trip nelas. Mas, pux, eu vou atrás das abelhas. E as abelhas começam a sair por aqui. Elas deviam demorar uns dois turnos para passar por aqui todas. Mas a quantidade que passa é se a gente vai morder alguém. No caso, o morcante. Então elas chegam aqui. Você vê aquelas abelhas cobrindo o seu corpo. E te mordendo com tudo quanto é canto. Você tomou 12 de dano. E rola para mim fortitude. Duas vezes. Ih, rapaz. Agora zedou o caldo, hein. Ó, eu rolei em 20. Então agora eu sou imune abelhas para sempre. É, eu sou imune abelhas. Beleza. Cara, elas te injetam veneno no seu braço. Você tenta entrar pelo seu nariz, pela sua boca. Mas você mantém aí firme e forte. Sem pestar nejais. Sem ser afetado pelo veneno terrível delas. As que me picaram morreram de gripe. Mas foi dois de dano. Foi dois de dano. Tem certeza que elas morreram de tétano? Porque tão velho que você tá enferrujado. Ah. Ah, sabe não. Foi dois de dano ou foi quatro de dano? Foi doze de dano. Doze de dano foi doze. Isso. Rapaz. Não deu só em beelhas. Que isso? Tô chocado. São em beelhas do inferno, cara. As instalações quentes. Beleza. O próximo agia é você, Falx. Car... Errou 20 travão. Eu vou agir depois do Ilyon. Ilyon, sua vez. Tá. Existe zero chances de eu botar uma bolha... Pra englobar elas? Aqui sem pegar as pessoas, né? Sim. Sem pegar as pessoas, zero chance. É. E se eu der um passo pra trás? Funciona. Espera a gente. Tem um Dalek lá ainda em cima. Eu não sei exatamente como você falou. Na verdade, se entrar uma abelha, o Molocan não pode mais... Bom, não. A abelha da... Ah, eu tinha uma ideia. Pera aí. Deixa eu só fazer um... Deixa eu só dar uma consultada como é que funciona isso aqui. Eu não confiei em nada que não tem pernas. Aqui não. É toque. Entra não vai dar certo. Uhum. Sim, sim. Ahn... Tá. Bom. Então, por enquanto... É, por enquanto eu só vou me afastar. E eu vou esperar. E eu vou guardar minha ação. Se liberarem caminho, ou qualquer coisa assim, eu vou jogar uma magia. Beleza. Falx. Chegou a sua vez novamente. O William apenas preparou a ação. Ok. Eu não queria ter que fazer isso, mas acho que vai ser o jeito. Ah, pera aí. Eu tive uma ideia melhor. Eu posso trancar essa porta com torcer madeira no meu turno. Então. Eu posso ocupar esse espaço aqui? Pode. Pode sim. Beleza. Então, Caio, eu venho até aqui. E eu vou usar uma magia que eu espero que funcione. Fire Shield vai funcionar? Fire Shield? De... De... Em relação ao quê? Rolou um rola de planes, hein? Vamos lá. Vamos nós. Eu tô preocupado por duas coisas. Um por elas serem no inferno, outro por elas serem do... Swarm Eu tenho uma pergunta Aquelas magias de vento não servem Para ter elas? Provavelmente serve, eu só não tenho elas Aqui prontas Eu tenho uma, só que eu tenho um problema Só tem mais essa magia de P4 Pessoal, as abelhas estão saindo 19, cara Por ser Swarm, não teria problema Eu conseguiria, com certeza, pará-las com isso Entretanto, elas são imunes a fogo Não, elas resistem fogo 10, não são imunes não Então eu não sei se o dano é suficiente Para machucá-las efetivamente Cara, eu adoraria te dizer Se eu achasse a porcaria da magia É, ele queria atirar aqui Te atacar Ainda dá dano em você, mas toma um D6 De dano, mais um pro Caster Level, no máximo de 15 Ah, algum dano vai passar Ah, pode ser Cold ou pode ser Fire O fogo Inclusive Desarro, né? Ok Ok Tá Pijorrem no Morcante Funciona É um detalhe interessante Então, né Beleza Então, sim, então Aí vem Quer ver eu fazer merda de novo? Que da última vez isso não deu certo, cara Hum O quê? É personal Eu não posso fazer isso no Morcante Oh, shit Cês lembram que eu fiz isso Daqui uma vez no Hawks? Foi Lembro, lembro É muito simples Vai pra porta É, eu não vou ficar lá O problema é que, tipo O SEA não faz diferença nenhuma Quanto a sua arma Você vai tomar E as pessoas com a maior chance de resistir aqui É uma Então, é porque a sua arma vai ficar tomando dano do Sim Do ataque Só isso Mas paciência, não dá pra fazer nada É só vocês darem um passinho pra trás Que eu tava com uma Wall of Ice aí Resolve Eu vou dar move no Morcante, né? Você pode dar reposition, talvez Tipo, fazendo tempo Junto todo mundo e puxar atrás Ah, não, eu vou dar reposition no Morcante Puxa lança Não, cara O Morcante age primeiro que elas ainda, de qualquer forma É Eu tenho uma dúvida A gente não consegue puxar o Morcante pra trás Passei, cara Passei, cara E se fizer eu e o Falcante ao mesmo tempo? É um monte de mais dois É um monte de mais dois É basicamente o CND, sabe? CND contra o CNB É a mesma palavra da Tripp Eu não posso escolher falhar? Não Eles que vão contra você Você pode escolher ficar fatigudo pra todo mundo Não só pra eles Não faz diferença nesse caso É, não faz Mas vocês atacam antes delas É só você e o Dalek darem um passinho pra trás Ah, então É só a gente sair Beleza Grigori, sua vez Fará alguma coisa? Eu não tenho o que fazer, cara Vamos só dar mais um passinho Guarda ação Guarda ação Deixa eu Vou guardar a minha ação Vamos ver se funciona Galius The Bizarre Coming O que você faz? George na porta, né? Aconteceu isso com o carro de F1? Eu acho que ele destruiu a porta Ele pode Ele pode Eu acho que é bem beleza Pessoal, rapidão Eu tenho que Entrar numa ligação aqui Deixa Vai lá Segura a minha ação, por favor Beleza Você guardou a ação aqui Pra depois as pessoas Pode ir, Dalek Eu só saio Vou pra Longe daqui Eu quero ver o que o pessoal vai fazer Porque não dá pra espetar essa coisa Morkant, sua vez Como que não quer nada Eu venho pra cá Posso ter minha ação? Pode Eu vou tacar uma paz Beleza Então você Começa a conjurar Palavras arcanas Aí Cantar Let it go Let it go Que conjura uma Parede De gelo Olha, Pepe Vai cantando Let it go Let it go Então tá Tá em português, cara Chá pra lá O livro estou Ok Isso vai ganhar tempo pra gente É, mas Vai durar 10 minutos Então 10 minutos? Dá tempo Apesar que eu vou gastar Minha última imagem de nível 3 Eu posso fazer uma porta Que eu covo por cima Pra vedar A parede tem que barrar tudo A parede tem que barrar tudo Você vê duas portas Pode Coloca Iniciando aqui E descendo Imagina que você faça isso É, então O negócio é alto Dá pra passar ela toda Não, assim Dá pra tampar tranquilamente Nossa parede A parede Quer ver, ó Essa parede lá tem quanto? Deixa eu ver Ela fala aqui as dimensões Em algum lugar fala Ela tem Uma Int De espessura Porcaster level Então é um int Uma polegada É isso? Isso Polegada Porcaster level Então tem 10 11 É bastante coisa Aí É 10 Futsquare aérea Porcaster level Então É enorme É enorme Dá pra tampar tranquilamente Aí Beleza O nosso maior problema É o tempo que ela vai durar A gente vai ter que descer E voltar antes de 10 minutos Senão na volta A gente vai encontrar com elas É, a gente vai encontrar com elas Pode falar, pode falar Se elas ficarem em contato com a parede Elas tomam dano Não tomam? Tá aqui, ó Acho que não Mais um Sim Sim Só que é Só que é Só os grudarem É, confirm Sim Beleza E a parede tem Enquanto de vida A parede tem 30 pontos de vida É isso, né? É É É, por aí Pra cada Esse square Cara E você cria a parede de gelo As abelhas Tipo Chocam a outra parede lentamente Começam a atacar a parede E você vê elas Chocando Fazendo isso, sabe? Cara Vocês ficam aí Vendo essa cena De abelhas Se degradando Com a parede de gelo Durante, sei lá Uns 30 segundos 40 segundos Elas sempre Não tem jeito Passar pelas obradícias E tal Até que elas existem E voltam pra sala Zzzzzz Derrotadas Posso dar meus danos nelas? Pode Dar aí uns 5 turnos de dano 5 turnos de dano? Então tá Pode Eu tenho aquelas Barra R5 D6 Mais 55 Boa Boa Tem 50% aí? Eu acho que não Porque não é Uma área, né? Não é uma área, sabe? Cara Não você pode não acertar, né? Provavelmente elas não ficavam tudo isso não, porque isso aí ela ficou muito, elas ficam na metade desse tempo aí, sabe? Aí elas voltam pra negócio derrotadas, e vocês veem elas voltando pro teto, elas estavam uma equipe pousando, assim, sabe? E desistindo. Ok, isso foi interessante. Ok. O encontro acabou. A gente pode dar um jeito de selar, ó, então, a gente pode dar um jeito de selar essa porta aí por 10 horas, vou usar uma magia linda pra isso. Eu acho que não precisa. O dado é que o antigo ia querer entrar lá de novo e voltar pra fazer isso de novo. A gente vai dar aqui? Isso, isso. Isso. O que é isso aqui, amor? Esqueleto? É, umas caveiras. As caveiras, as caveiras de fogo, sabe? Tá, beleza. Esqueleto, esqueleto. A gente viu o que tinha aqui dentro? Viu, vocês desarmaram, tinha umas armadilhas aí, pegaram o loot já. Inclusive esse corpo aqui? Tinha uma coisa pra cá, hoje. Sim, sim. Tinha uma flash especial, que eu acho que tá na mão do Grigori agora, se eu não me engano. Beleza, a gente veio pra cá, cara. Beleza. Agora lá no loot foi ver o que tinha essa flash. Tipo, a escada terminou aqui? Oi, desculpa? A escada. A escada de onde a gente veio, terminou nesse andar. Esse é o último andar dela, aham. Beleza, então. Eu lembro que tem mais uma escada pra gente descer lá em cima, que a gente não sabe onde sai. Tá pra falar que eu não lembro dessa flash, não. Eu também não lembro dessa flash, cara. É isso que eu fiquei preocupado. Tipo, tem uma flash que a gente gasta lá, que ficou pro Grigori, mas era um Devil Bane e Arrows. Mas isso foi muito patada. Sim, inclusive a gente já gastou elas. Então a gente ainda não foi pra cá, certo? E nem viu essa flash. Ah, é um bolt, né? Uma flash, é mais um Holy Cross Bolt. Mais um Holy Cross Bolt. Tá, ok, está notado. Exatamente. Essa porta não foi aberta aqui ainda, e pra baixo também, vocês não foram ainda. Beleza, Dalek, porta. Vou lá. Faz o serviço aí, cara. Ah, vê se não tá com armadilha em nada do tipo, se não tiver, tô só aquela verificada, vê se tem barulho do outro lado. Se não tiver, eu entro também. Beleza, como tá a iluminação de vocês? Ele tá carregando tocha, tá, né? O Mercante tá carregando tocha aí. Tem uma tocha aqui. Não é tocha, mas é uma padriônica. É, iluminação. Certo. Meu presente é aniversário importante. Rafael, você coloca o... Primeiro você chega pra armadilha, você vai verificar bem aí, e olha com... Força o seu olho, assim, em todos os locais que podem ter armadilha, olha bem. Aparentemente não tem nada, a porta segura. Então você coloca o ouvido aí na porta. É difícil, tem um shift atrapalhando, sabe? Você consegue colocar o ouvido na porta, assim. Eu vou te fazer acústica, cara. Se eu ouvir um... Miau! Miau! Tem um gato ronando do outro lado. Ah, parece que tem uma criatura lá. Alguma coisa lá dentro. Ok. Vocês querem verificar o que que é? Vou ver primeiro o que que tem pro outro lado aqui. No segundinho. Não havia embaixo de nós umas criaturas fugindo de um gato do inferno, algo assim? Sim. Achamos o gato do inferno. Provavelmente. Agora é só avisar ele onde estão as criaturas. That's evil. Primeiro, Dalek, olha pra mim o que que tem pra cá. Eu vou em stealth lá pra frente. Rolo stealth? Eu... Não tem nada. Não, não. Quando quiser eu rolo. Olha, é uma escada que desce e continua descendo aí mais pra dentro do inferno. E aí é uma escada que desmoronou. E... Eu acho que subia essa escada. Tá. É uma escada que subia e que desmoronou. É uma escada que leva pra andar de cima, mas que tá em escombros e uma escada que continua descendo. Tem uma outra porta lá do outro lado, mas eu acho que leva pra essa mesma sala. Beleza. Gellius, você está entre nós? Mudo, se estiver entre nós, movam meu mouse. Ele deve estar na ligação. Ele está mudo. Vai estar na ligação. Eu já tinha ouvido ele falar que tinha voltado já. Beleza, vocês querem ver qual de qual é o gatinho aí? Ele está dormindo? Ele está fazendo uns... Estranho. Espera aí. Ele não vai lá dar um ataque de misericórdia nele. Claro. Ele miou. Podia estar tendo um pesadelo. O bom é que eu faço uma pergunta, nenhum de vocês responde. Ah, sinceramente, se a gente for perder recursos aqui, talvez a gente possa precisar deles mais pra frente. Mas, é sempre interessante saber o que tem nas salas. A gente encontrou bastante tesouros e coisas interessantes pra ele. Ah, então, pode ter alguma coisa que a gente pode usar mais pra frente também. Agora que eu estou longe da porta, eu super apoio a iniciativa Vamos Matar o Gatinho. Então, Dalek, abre lá devagar. Eu vou lá em stealth e abri devagar a porta. Não sei se vai fazer muita diferença por causa da luz, mas... Mas se der, eu entro rápido. Como é que eu faço pra eu sair do rumo? Pera aí. Eu caio aqui atrás. Posso abrir a porta aqui agora? Vai lá. Uhum. Estou em stealth. Assim que você abrir a porta, por alguns instantes, você vê... Uma forma felina que está envolta em chamas. É um esqueleto de um gato, na verdade. Não parece ser um gatinho bonitinho. É apenas um esqueleto de um gato. Não tem... Uma imagem desse negócio? Não? Vamos ter que usar a nossa imaginação. Nada. O token é bastante grande. Pera aí. Tipo, é basicamente uma forma de um esqueleto de gato. Pegando fogo. Assim que você abre, você vê ele por alguns instantes, sabe? Não muito tempo. Até que a luz da tocha aí, que está iluminando tudo, entra pela janela e... No gato. E ele meio que desaparece, sabe? Como se a luz dele... Como se a luz fosse uma camuflagem natural para ele. Eu ainda enxergo ele. Dois podem jogar esse jogo. É, você ainda vê ele. Você ainda vê ele, viu, Grigori? Você tem a visão além do alcance da invisibilidade, né? E tem dois gatos. Você consegue ver dois. Um no canto e esse aqui. O do canto está parcialmente visível ainda, por conta de ele estar... E aí, o do canto está parcialmente visível ainda. Mas ele está semi... É assim, ó. Ai... É... É... É essa forma aqui. Ah... Encosta a porta, cara. Pode rolar iniciativa. Eu não sei se funciona desse jeito no jogo. Eles arrancam a porta, passam pelo buraco e sempre dá um jeito. Passam pelo buraco da força. Cara, hoje é o dia do work-in-chance. Eu já rolei dois vinte. Vamos começar. Cara, eu vim em time de iniciativa. Eu nem sei o que eu vou fazer. Eu estou bem escasso de recursos. Eu vou rolar um knowledge, cara. Eu não sei o que esse bicho faz. Cara, dá para sentir que esse criatura... Tem alguma relação com a invisibilidade? Com certeza, você sabe. Será porque a sua habilidade chama Hellcatch? Então, eu não sei se eu estava na lista de compras do Dalek quando ele estava... Ah, agora eu ganhei Hellcatch, Stealth. Você sabe que talvez eu tenha uma sangue de Hellcatch na sua... Na sua... Na sua genealogia, de alguma maneira. Deixa eu rolar um players aqui só porque... Ou seja, ele é um Furry dos planos. Beleza. Você ganhou Stealth e Fael? Não rolei, mas eu rolo, pera. Rola aí. O que é aquele um dado? Ah, foi 7. Tipo, os gatos não estão te vendo, mas sabem que você está aí, tá? Por conta de fucking... Alguém abre a porta. Não, não só isso. Fucking smelling, sabe? Sente. De boa, de boa. Esse gato vai até aqui, percebe que você está aí e ele vai te atacar. Ele não te sabe se você está, tá? Então não tem chance de errar ainda. Mas sabe que você está aí. Então ele te taca, ele te dá uma mordida. Sua, C.A.? Ah, 20 e pouco. 23. Quanto é o pouco, é importante. 23. Alto, abaixo. Alto. Beleza. E ele morde, mas ele morde o vazio, porque ele está invisível. E ao entrar aqui, ele está invisível, porque ele entra na luz. Morcante, é sua vez. Você ouviu miradas de gato, uma mordida. Mas você não vê nada. As criaturas estão invisíveis. O que você faz? Morcante? Morcante, você está mutado, tá? Nossa, eu falo daqui igual autista. Alto, eu nunca... É meio off, mas eu vou ter que falar isso. Tipo, eu vou ter que imitar o Vegeta. Eles estão brigando, mas agora eu não posso fazer os golpes. Eles são muito rápidos. Isso em mente, combate patrô. Não, eu não tenho o que fazer mesmo. Beleza. Bem, o outro gato faz a mesma coisa que o primeiro gato fez. Ele dá um passo para cá, e te dá um full ataque, Dalek. É garra-garra-mordida. Se ele não morrer nessa, está tudo bem, gente. Alto, baixo três vezes, Fael. Baixo, alto, alto. Baixo, alto, alto. Nossa, errei tudo. Serrou tudo. Foi trinta e sete de dano. Então você vai sentir mordidas e arranhadas em você. Grigori, e você vê aí dois gatos atacando o Dalek pela sua frente. Um dos grandes gatos de fogo. Ah, eu estou só fazendo uma pequena reflexão. Você rolou o Knowledge, né? Mais cedo. Ah, trinta e um. Ó, eles têm DR5 contra a GUT, então eles são bastante resistentes à criatura das GUTs. Invisíveis à luz. Se jogarem sem luz, eles não são mais invisíveis, eles são totalmente visíveis. Existem a fogo e tem Super Resistance. Mas eles são visíveis no escuro porque eles brilham? Não, a luz é meio que camuflada para ele. A luz contrasta com a pele deles e faz eles aparecerem. É bizarro. Você está acostumado, o Dalek faz o tempo todo. Não, 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 mas eu quero saber se no escuro, alguém que não vê no escuro conseguiria ver eles. Não, não. Quem que não vê no escuro não vê eles ainda. Você é fode para os três humanos do grupo, né? Sim. E eles? Você tem algum equipamento no slot dos olhos? Eu acho que não. Deixa eu ver. Acho que o dele é um dos te salvos, hein? Também. Ou a gente solta as abelhas correndo. Não, não tem, não. É, parece que é uma solução. Tá. Grigori. Oi. Você pode me descrever mais ou menos como está a situação lá dentro? Mas, Elion, você é o último. Sim, sim. Não, não, eu só estou planejando aqui. Eu só preciso fazer que meus planos caibam no jogo. Ah, os dois estão colados na porta. Basicamente. Tentaram acertar o Dalek uma vez que conseguiram. Beleza. Porque eu tenho uma ideia. Peraí. Minha ideia é o seguinte. Eu vou passar meu óculos para o Galius. O Galius. Que é o único que vai fazer alguma coisa. Ele vai lá bater nos bichos. Eu vou ficar aqui olhando. Então eu tiro o Raipan dele, assim, e Grigori entrega para você, Galius. Aí você está com o Helmo, cara. Você levanta o Helmo, assim. E coloca o óculos. Agora você vê as criaturas e meninos na sua frente. Dalek, sua vez. Elion, cadê os bichos? Eu vou esperar a área de depois do mago. Fawkes, sua vez. Eu saí do Stealth, tá? No caso. Beleza. Eu mando um emprestável lá para dentro. Ele está aqui em algum lugar invisível. Beleza. Por conta da luz, você sabe que tem um gato aqui, tá? Que não tem luz onde ele está vendo. E o outro gato aqui. Eles são parcialmente visíveis. Porque tem parte na luz, parte não na luz. O Dalek está vendo eles, né? O Dalek está vendo parte deles, sim. Tipo, eu falo mesmo, que é a causa do consummate. Sim, sim. Beleza. Eu vou mandar o Dito Curjo procurar coisas lá dentro. Então a ação dele vai ser procurar. E... Eu passo turno aqui. Não tem muito pra fazer. Procurar o que exatamente, eu não entendi. Quero saber o que mais tem dentro da sala. Ó. Teares meio quebrados são dispostos em fileiras desajeitadas ao longo dessa sala, dessa oficina. Cobertores ruídos por traças... Eu estou no lugar certo? Não. Tem lãs e gatos. Cobertores ruídos por traças, roupas apodrecidas e outras descidas em vários estágios de composição cobrem o chão e envolvem parcialmente os móveis e espaço dessa sala. E entre um desse monte de coisas aí, esse monte de roupas estranhas e apodrecidas, vocês veem um pedaço de roupa que parece... Eu não posso dizer... Bonito, sabe? Brilhando com energia esverdeada. Essa foi minha cena. Gellius, sua vez. Você vê os gatinhos lá na frente. Cara, eu... Eu vou sair correndo... Eu consigo chegar lá, bater nele... Na verdade, eu não vejo nada. É. Você não tem visão para eles? Você vem pessoalmente. Você não consegue bater porque o único lugar de bater tem um Dalek na frente. Você consegue talvez esperar o Dalek se você quiser, não sei. O que você faz? Cara, esse gatinho é muito feio, velho. O que você faz? Você quer andar? Você quer esperar o Dalek? Eu quero esperar o Dalek. Eu quero esperar o Dalek. Beleza, então Gellius atrasa. E Leon, sua vez. Eu vou fazer o seguinte. Eu venho andando até aqui na frente. Eu pego na minha bolsa uma pedra de... uma peça de prata. Nessa peça de prata, eu gasto Darkness. então agora todo mundo aqui vai estar indo em Light. Dalek, eu sei que isso te incomoda um pouco, falo que você puder, para quando o emprestado eu puder pegar essa moeda de prata e jogar lá atrás. vocês têm luzes mágicas aí, né? Não. Ou só a pedra iônica. Só a pedra iônica. Eu acho que é escuridão mesmo. Então. o Gellius está enxergando. Não, o Gellius, eu dei Light no começo no capacite do Gellius. Ah, tá, tá. Beleza. Então está de Light aí. Então os gatinhos não estão mais 100% invisíveis. Estão apenas com o consummate. Nós temos uma área de Darkness emanando do Ion aí. Dalek, sua vez. Por que que ficou quadrado na minha área? Uhum. Aspeto, vai para trás, as criaturas. O Imp vai lá para trás. Beleza. Vocês estão vendo elas agora, tá? Vou para te avisar. Sim, mas ainda eu não conseguiria dar a Snake Attack de qualquer forma, então. Eu acho que você consegue porque a luz está longe. É, sim. A luz está longe. Você consegue dar a Snake Attack de boa agora. Porque a luz é no Gellius. Essa área aí não está iluminando o suficiente para vocês. Não sei, mas eu não conseguiria dar a Snake Attack sozinho. Ah, sim. Isso sim. Só contando os benefícios e os benefícios de vocês estarem nessa situação luminosa estranha aí. Tem para vocês a Darkness mesmo. Eu dou um full attack nessa criatura que está aqui. E... com sorte ela morre. De qualquer forma eu vou abrir espaço depois para o Gellius passar. Beleza. É nesse momento que a gente precisava de uma magia de barro chamada luzes de boate. Luzes de boate. está ficando. Tem. Eu vou errar lá. Eu vou ver se você vai errar o primeiro lá. O bom é que o Gellius chegando tudo resolve porque a luz mágica está nele. Beleza. Eu acho que você errou aquele ataque, viu? Mais dois do flunk. Mais dois do flunk. Ajuda alguma coisa? Não, é 25 ACA. Ajuda não. Então vamos ver o que aconteceu com você. Dependendo do que forçado e continuo os outros ataques. Puxa. Nossa. Too much? Estão assim. We can't entangle your gear until we spend your standard of action to free yourself. Então basicamente você foi atacar assim mas quando foi atacar sua roupa medite em dano no seu corpo assim sabe sua roupa sua armadura você tem armadura? Tenho uma armadura tosca. Uma coisa que tem que ser rolar de orelhas que ele tinha. Eu tenho uma estuba de leather por aí. Uma coisa que aconteceu comigo a capa enroscou dentro da manga da lusa dele. Não consegue usar a faca. Mas o único efeito disso é que você não entangra. Você tem penalidade mas as penalidades não foram suficientes para você errar nenhum dos ataques lá não. Eu só não confirmou o crítico 24 ele é confirmado ali se você não tivesse entangled. Lembra que eu posso tirar a defesa. Tá então você confirmou sim. se ele teria acertado ele confirmou. É com o com o com o sneak lá é difícil não confirmar. Ele perde 6 no SEA. Se ele não morrer eu morro porque ele não morreu. Eu morro. Tá pouco. Tá pouco. Chama a Mariana lá Marcos. Chama a Mariana. Fala que ela está mordendo um gato. Caio você não está contando o DR dele. Sim eu vou voltar ali já. Esqueci esse detalhe importante. Foram quantos ataques acertados? Foram 1 2 3 4 com a mordida. Então ele não morreu por conta do DR. Mas ele está bem machucado. Então você desfaqueia o gato enfia as suas adagas se enrola a sua roupa a parte que eu acho que eu não consigo sair daqui agora por causa do entangle. Consegue porque você não tem entangle de alguma coisa. O entangle de só os dois movimentos você está amarrado a alguma coisa. Então eu dou um puro de ajuste. Você dá um pulo de ajuste. E eu grito com o Gellius para ele não avança muito. Tereguilas na porta. Gellius uma vez Gellius então eu não avanço muito e pego eles uma porta. Uma sugestão porque só fala uma coisa carga. Eu não posso porque tem um monte de gente na minha frente. Né. Tem um morcão na sua frente. Tem um colosso de rod esvadeando aí. Vai normal mesmo. Mas dá para chegar lá e bater de boa. Tem um já muito machucado tem um já muito machucado e um inteiro. Você vai bater em qual? Não machucado. Beleza. Dá cleave cara. Você pode dar um cleave também. Pode ser eu vou dar um cleave mas eu começo no machucado. Sabe de sua parte. Ele tem menos defesa inclusive. Beleza. E você acertou o golpe nele. 19 de dano. Por conta dele estar como fala não você matou. Não tem o que fazer. E você derrubar ele é menos um. Ele cai no chão inconsciente com a sua espadada. E você pode bater no outro gato. Tá bom. Deixa eu bater no outro gato. Gente eu não tenho nada contra gato. Só avisando. Nada pessoal. Não tenho nada contra gato. Só essa espadona. Mas esse gato pula pro lado de você assim esquiva. Ele tá com menos doido e ele tá sendo tanqueado. Oi? Ah não foi o outro que ele bateu. Isso é emprestado. Então deixa. Beleza. Só uma dúvida. Agora que o Geddes chegou eles estão todos em engine light. Estão todos em engine light. 100% Então eles estão parcialmente visíveis. são apenas consumint pra vocês. eu vou ficar lá atrás com você na cabeça. Beleza. Esse gato aqui dá um foe ataque em você Geddes. Quantas você anunciar? Deixa eu ver aqui. 31. 31. Eu acertei uma mordida e uma agarrada em você. Foi 21 de dano. Outra agarrada você bloqueia no seu escudo. Você levanta e bloqueia. Morcante de sua vez. Ah! E o gato te agarra. Oi. Diga. 21, né? 21, né? Isso. E o gato te agarra. Engafinhado com o gato. Sabe? Ele não faz sexo? Ah, eu fiz? Eu vou tentar separá-los com uma... Calma, calma. Eu vou usar isso aqui, ó. Bolete encomenda. Beleza. Ele faz um teste de escape ou CMD, né? Escape perso ou... CMD. Isso. Rola só o CMB, Geryl. Você tem um bônus de mais 11, eu acho, mais 10. É, mais 11. Você dá que nível que eu tô? Acho que é mais. Acho que é 11. Estão, né? Não sei também. Ou é 10. 11, né? Eu não sei, não lembro. Faz tempo. Faz tempo. Alguém, mas que cheio. 10, 10, 10. É 10. É 10. É 10. CMD, né? Isso. CMB o teste. B? É. CMB. B de Basic. Eu ia falar B de outra coisa, mas beleza, manda bola. Pensei nisso, cara. Não sei o que vocês estavam pensando, mas aí eu tô achando. B de Bosnia. Beleza, com o bônus do... Com o bônus do... do Grigoro, você escapa. Basicamente, o gato te morde, assim, com a sua amadura, assim, joga o seu almo longe, toma uma agarrada, galera, no seu ombro, e te puxa pra cima dele, e pula em cima de você, e fica... tipo, te mordendo, você fica agarrando em você. Você é agarrado um gato, e pro outro pra morder seu jugular. Nisso, o Grigoro, grita uma palavra de ordem. Qual é a palavra de ordem, Grigoro? Abaixa, filho da mãe. Nisso, você faz... faz muita força, e já o gato tá longe. Tipo, você não está mais preso. Uma vez, marcante. Palavra de ordem. Sai! Show! Pula! Bom, caia todo mundo na frente, mas a vida é assim mesmo, eu vou tentar dar um trip no gato. Beleza. Cara, você tentou bater com a lança aí, mas tá difícil, sabe? A gente tem guelhos na frente, difícil conseguir enfiar a lança ali, você acabou errando. Com licença, com licença, com licença. Mais uma vez? Mais um trip com o ataque secundário? Mesma coisa, menos cinco, né? Mais um cinco, você não pega ele, não. Tá difícil, tá difícil. A hora do rush, mas morra. Eu acho que eu tinha errado aqui, esse gato tinha atacado bem. Esse gato já atacou, tá? Eu tinha atacado o gato errado. Grigoro, sua vez. É, eu tenho muita coisa pra fazer não, cara. Só por segurança, eu vou jogar a minha ação lá por último, tá? Beleza, você pede depois do Morkant, basicamente. Fawkes, sua vez. Vai, time! E Leon, sua vez. Vai, time! Dalek, sua vez. É, eu tô meio que com cover aqui, eu pego stealth na corrida. Ah, beleza. Não é nem cover, é uma parede aí. Ah, vou aqui pra trás, pega o flunk com galhos e dá um ataque. Beleza, você fez no stealth isso, né? Uhum. Pode rolar. Então só rola seu stealth aí. Pode ser que eu te perceba. O gatinho, ele não é tão imperceptível assim. Não, mas... Beleza, você passou. Eu sei que você está aí por conta do meu faro, mas... Você sabe que eu estou aqui por conta do ataque. Taca o gato por trás e enfia a sua adaga nele. Você acerta, ele grita, e o espiatra vem pra mim. Gellius, sua vez. Tem o gato que chegou de atacar aí na sua frente. Ah, vou botar ele. Aliás, Fael, alto ou baixo? Alto. Nossa, tá difícil usar alto ou baixo hoje. Cerro. O Gellius, essa linha da noite, ele está parcialmente encoberto pela luz. Ele está com 50% de chais? É, 20, é... 20? Você acertou, você acertou, você acertou. Vocês estão usando ele que ataque, eu acho, viu? Não, não estou... Esse é o único problema, eu acho. Não, tudo bem, velho. Ele está com o ciument, com o ciument, com o ciument, que ataque, né? Pode, Gellius. Tá, eu vou bater no gato. O Glitter Dust não teria resolvido não? O Glitter Dust resolve o tipo de invisibilidade deles? Resolve a invisibilidade. É invisível, né, cara? não resolveu porque era por luz, entendeu? Fala, criatura invisível. O Glitter Dust faz basicamente ele ficar doado em Glitter, sabe? A pele dele fica cheia de Glitter. Então teria. para a próxima vez que enfrentar os jogos Glitter Dust. Não, de boa. É que Glitter Dust é uma magia muito subjugada. Beleza, serrou o primeiro ataque, Gellius, serrou o segundo ataque, Gellius, mas o terceiro, ah, serrou, não tem o terceiro ataque, né, porque é... Não tem. É o ataque se você acertar ele. Então você ficou atacando ele e o gato pulando. O gato é muito ágil. Morcante, sua vez. Bom, nada melhorou, mas eu continuo a minha estratégia de derrubar o gato. Manda bala. 36. 36. 36. 36, você pega. Alto ou baixo? Lá, baixo. Baixo. Então você tem que rolar... Tem que ser acima de 80 pra você errar. Beleza. Se você conseguiu bater no pé do gato, o gato cai no chão. E cai no chão, ataque de todo mundo. Até dá imprestável caso ele queira se unir a bonança. Você não... Ah, pode sim, pode sim, pode sim, manda bala. É, que eu toco o switch que não pode dar oportunidade. Pode mandar bala. Beleza, você errou, não, acertou, tá no chão. Pode bater, Gellius, tá aqui a oportunidade. Você acertou também, Dalek. Tá. Você acertou também. Vocês batem no gato, o gato cai no chão, vocês batem no gato, espancam o gato no chão. Grigori, sua vez. Eu tenho mais um ataque ainda. Beleza, beleza. Eu vou rolar aqui o full ataque e a gente pega o segundo, beleza? Beleza, eu vou menos cinco, manda bala. Aqui é o segundo, mas você errou, de qualquer forma. Beleza, Grigori, sua vez. Tá pensando aqui, gente, que assim, quem interessa mesmo, já tá em volta do gato lá, né? Se a gente apagasse essa tocha aqui, só pra ele perder o consílment. Mas aí eu acho que o Galios não veio. O Galios não foi mais nada. Esse, ele tá com o meu óculos? O Galios tá com o Light no capacete. Não, na verdade, a tocha já foi apagada, é o modo Galios que tá iluminando. Ah, não vai fazer chance. Não, a tocha foi apagada automaticamente quando você, quando você, tipo, joga Darkness, que é uma magia, a magia apaga fogos não mágicos. Ok, vai, tio. Você pode pegar seu, acho que sim. Posso confirmar com você, mas... É, é uma dúvida pra depois. Bem, em vez do Hellcat... o chá, cara. Ahn? Minha sugestão pro Gregório. Chá. De limão. Eu tô esquentando água aqui com... Mais chão, essa imagem que eu fiz, cara. Beleza, eu dou um full ataque no chão, em você, Galios. Você vê aquele gato no chão, tanto de pegar o seu pé, mas não consegue, cara. Você tá muito amudalado, muito protegido, e o gato no chão não é tão ágil, assim. Falso. Ele mostrou a barriga, tipo, venha fazer carinho. Não vai acontecer nada de errado. Pode vir. Sua vez. Dois torrentes de açúcar, por favor. Leon, sua vez. Vocês querem apagar o capacete do, 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 Guelhos, eu acendo o torrão de açúcar do Fox. Caramba, caramba. Sua vez. As pessoas estão fazendo chá, atrás de você. O Guelhos perdeu a luz, tá? Guelhos perdeu a luz? Eu acendi o torrão de açúcar do Fox. Hã? Se você apagar o capacete, o Guelhos para de enxergar. Não, o Galilus não enxerga. O Galilus tá com o óculos. Ah, o óculos ajuda a enxergar. Beleza. A luz do Galilus desaparece. E tá tudo escuro agora. Tchuf, morcante, você não vê mais nada. Você sente um pequeno gelo ao seu lado. Tem uma parede de gelo aí do seu lado. Tem umas abelhas mortas, enfim, caras na parede. Mas você não enxerga mais nada. Tem umas luz aí. Basicamente o muro das lamentações das abelhas, cara. É um lugar sagrado no futuro. Tô incomodado com isso. Dalek. Pode falar. Isso foi de propósito ou o que? É só pro Dalek e o Galilus atacarem. Dalek. O cachorro na sua frente vai surgindo, sabe? Como se o gato na sua frente, como se essa visibilidade que tem desaparecesse. Tá totalmente visível pra você agora. Seus olhos verem perfeitamente sob a luz. Das trevas. Só dão pro ataque mesmo. Eu tenho que falar um ótimo mod não. Peraí. Os mod os dados tão horríveis. Não, é dois críticos. Não, não foi dois críticos. Foi dois índios. Dois índios. Mas... é. O espaço ali chegou nesse ataque. O espaço ali chegou nesse ataque. São quantos ataques? Tem uma chance muito grande que tá acontecendo. Ah, não deu vontade. Esquenta na água com o prestígio de agitação. Meu crítico é muito ruim. Não faz diferença meu crítico. São quantos ataques foi eu? Um, dois, três, três ataques. Três ataques e o quarto errado, né? Uhum. E eu acho que eu tenho que puxar uma carta. Você matou ele. E você vai saqueando ele... Tchum! 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 Você nem dá o último ataque que você errou. Porque o bicho morreu antes. Então... tá. E os gatinhos estão mortos. E ainda a escuridão emanando. Meus óculos. Preciso enxergar. Devolve a luz pro capacete do Gellis, por favor. Acendo o capacete do Gellis de novo. Beleza. Agora vocês vêm de Enlight novamente. O chá do Falco se apaga. E... Eu tenho uma dúvida, cara. Se colocar essa moeda no bolso... Sobe a invisibilidade. Acho que continuou o Darkness. E... Tem um monte de roupa que tem nesse quarto. Tem um monte de roupa diferente aí, sabe? É uma espécie de oficina de costura. Esse local aí. Tem uma roupa em ótimas condições. Uma tunic em ótimas condições. Até manando com brilhinho verde aí. Numa das... Numa das mesas. Eu identifico a tunic. Uma tunic of careful casting. Não faço ideia do que é isso. Deve dar concentration. Deve dar concentração. Que que é isso? Mais dois bônus de concentration. Mais dois bônus. Mais dois bônus. Mais dois bônus. É uma túnica. Não é uma capa não. Ela ocupa o slot de um chest. Do peitoral. Nossa. Mas que bela porcaria. Alguém vai querer? Alguém vai querer? É que eu ganho mais dois bônus. É que eu ganho mais dois de blefar se eu tiver usando. Não, ganho mais um. Mais uma coisa dentro da sala, gente. Olha, além de roupas rasgadas, só tem isso. Vocês dão uma detect match, uma procurada. Não tem mais nada de útil. E tem uma porta aí. E se você... E se você... Exato. Dallac, vem pra cá pra eu te curar, por favor. Você parece machucado. É, os gatos me ganharam. Só uma pergunta. Aquela porta fechada, pelo menos. A porta das abelhas? Sim, elas não abriram. Elas passaram por ela. Ah, então se a gente voltar de boa é capaz de não dar nada. Só uma precaução. Eu tenho que estar vendo a área. Tá vendo a cor aí? Dallac. Tô sumando. Ah... Admination. Sift. A ver se foi boa pro caralho. Cacete. Tá bom, já. Focus, obrigado. Ah, Gregoire, sai de perto dos galhos. Eu preciso ver como machucado o galho está. Beleza, beleza. Eu fui bem. Beleza, vamos lá então. Eu só queria pegar meus óculos. Eu cutuco o galhos. Eu não lembro quanta milha eu tenho, como é? Segurou 17. Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Beleza. Fala, Gregoire, você tá muito machucado? Apenas algumas picadas daquelas abelhas estranhas. Você tomou o quê? Uns 20 de dano? Doze. Doze. Numa escala... Toma oito. Cura oito. Oito e zero é uma hora que você fez. Ah, tô saudável. Tô lindo. Cante, quanto vida total você tem? Oito e meia. Caramba. Eu sou um velho resiliente. Seu cara chato do grupo, né? Não são abelhas, são vespas. É o marimbondo do inferno. Não, não são marimbondos, são vespas. Gente, temos uma escada pra ele. Na verdade... Eu paro aqui, presta atenção. Dalek! Tem uma porta ali dentro, não? Sim, ela dá pro outro lado da... Do corredor lá em baixo. Não, aquela outra porta. Exato. Ah, tá. O que? O corredor acaba fazendo a curva. É... Cara, quem desenhou esses lugares? Cara, eu acho que eu perdi meu limpo. Ai, tô perto de diabo. Deixa eu buscar meu imp, vai. Eu tenho uma dúvida interessante. Será que eu espaçarei o imp em cima ainda? Vou ver. Eu peguei seu imp. Eu posso parrar de lado aqui tranquilamente? Consegue. Um pouco apertadinho, um pouco de dia não dá, mas você consegue. Você gasta dois movimentos pra andar um quadrado aí. Mas você consegue. E tem uma escada que desce, bastante ampla ali. E... Eu perdi a minha tocha. Peraí. Eu trouxe ela aqui. Pode pegar. Você não perdeu. Ela tá voando apagada em volta da tua cabeça. Deixa eu tirar a aura de escuridão do Peppa, né? Imagina se ele cholaça a aura de escuridão por trás. Ah, caiu. Eu tirei meu entangle também. Se der. Ah, tranquilo. Agora é... Se apumiu sua roupa aí. Beleza. E tem uma escada que desce aí. Dalek desce na frente. Gelius em seguida. Morcante. Seguido de Grigori e Leon. E eu vou por último. Então... Dalek na frente. Depois aqui mesmo, Morcante. Gelius. Gelius. Então... Peraí. Não, peraí. Alec já tá lá na puta que pariu. Eu tô escoltando lá na frente. Então... Galius. Morcante. Eu vou depois dele então. Beleza. Giggs. Aí ele queime depois? Grigori. Grigori e Leon. Grigori e Leon. E você pra trás. Uhum. Beleza. Você vai muito na frente, Dalek? Ah... Eu vou uns 20 feets. Mais ou menos. Beleza. Clank. 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 A gente vai até todos... A gente vai até tudo. É cada barulho que não faz cara. E a cena do Senhor dos Anéis. Nossa. Cena do Senhor dos Anéis. Man. Nossa. Quanta coisa. Uh. Achei. Ah. Eu tô aqui? Conforme vocês vão descendo a escada, vocês percebem que vocês estão descendo do que parece ser uma prisão. Do lado de vocês, vocês veem várias celas com pessoas dentro dessa cela, tem aquela pequena gradinha de metal, vocês conseguem ver várias pessoas atrás da gradinha de metal, vocês veem pessoas mais ou menos assim, parecem figuras humanoides, várias raças, etnias, homens e mulheres misturadas, mas eles todos estão pegando fogo, sabe, eles estão com a pele em chamas assim, gritando de dor, vocês percebem que parece que o fogo não deteriora mais o estado deles que já parece decorável, mas eles continuam gritando de dor a cada instante. Qual a religião pra mim alguém, na verdade é plane, isso não é religião não. Eu tenho isso. Vai, Gullis. Deixa eu brilhar, né, alguma coisa. Falei mal. Enquanto foi a gente, não passa pra mim ainda, eu dei uns 5 aqui, ele tá carregando ainda. Eu dei 23. Falei mal pra caramba. Tranquilo. Eu só ajudei. Ok, eu dei 25. Tranquilo. Ok, eles vão... É o cara, velho. É o suficiente pra saber. Essas coisas são peticionários. Essas coisas são a coisa mais baixa que tem na hierarquia do inferno. São almas de pecadores que foram enviados ao Eterno pra sofrer eternamente pegando fogo. Eles estão em moeda de troca dentro do inferno. Quando vocês negociam em peças de ouro e peças de prata, lá as pessoas negociam com isso. É literalmente em moeda de troca, são almas de pessoas. São pessoas que... E essas almas, né? Elas são eternamente atramentadas com fogo. Elas são imunes a fogo, mas elas sentem a dor do fogo ainda. Então elas queimam eternamente. É tipo um Pokémon que a água, eles estão aumentando. Não necessariamente, talvez. Você não sabe. Eu não tenho uma dúvida. Esse aí, dá pra gente carregar ele? Para. É o mesmo que ele falou. Ele quer saber se a gente consegue roubar a moeda. Eles conseguem pegar e vender no inferno, depois para o diabo. Funciona? É, eu ia falar isso. Comentei o possível erro de falar que eles valem dinheiro no inferno. Pior é a grupa que ele fez sabados de roubá-los. O pior é que eles não vão trocar com vocês em ouro. Eles vão trocar em serviços do inferno. Você pode, sei lá, comprar um celular pré-pago. Agora eu tenho uma dúvida. Se encostar nele e queima, é só ele. Vocês sentem calor. Vocês sentem calor. Não muito, mas sentem. Cara, de jeito que a temperatura é fora, agora a gente tem um aquecedor natural. Cara, se a gente sair andando com eles, eles vão sair queimando e gritando. Quantos deles cabem no bag of holdings? Uns quatro, cinco no máximo. Bem apertadinhos. Pode começar a colocar. Pode começar a colocar, então. Conforme vocês vão descendo aí e começam a interagir com eles, vocês ouvem um infernal alguém falando pra vocês, assim, sabe? Tipo, na mente de vocês, vocês ouvem alguém falando infernal. Quem fala internal? Eu falo infernal. Infernal? Eu acho que o pessoal vê... Por causa do calor, parece que vem do rio, porque o cara só puxa um S, né? Tem que falar karaokeza, então. Pô, peguem eles. É uma coisa assim que eles falam. Mas é uma coisa mais ou menos assim. Vocês ouvem alguém falando com o infernal pra vocês. E tragam a cabeça dos invasores e serão promovidos a diabos. Eu me entregava pra ser um diabo? Podem enrolar a iniciativa. As criaturas não trouxeram de vocês. Uma pergunta, a gente identificou essa voz? Ah! Porque eu sei quem é. Você não identificou a voz, não é alguém que você conheça. Ah, e depois que ele fala isso, vocês ouvem um barulho de uma coisa sendo puxada, uma alavanca. E quando ele faz isso, as portas, as cadeias, abrem todas de uma vez. Ah, então isso daí morre. Isso aí morre. Mas como é que eu vou trocar isso aí depois? A gente vai matar o dinheiro. A gente vai matar o dinheiro. Tipo, vocês sabem que elas são extremamente fracas, gente, tá? Não são uma questão das fortes, não. São mais fracas que impam essas bostas aí. A gente pode mandar os imps bater. Brinco aqui, imprestável. Bora. Bora brincar de pokémon porque os imps são imunia-fogo, então... É o que eu tô falando, cara. Bom negócio, bom rolê. Você é a primeira agir, Grigori. Você faz alguma coisa, né? Ah, eu tenho uma dúvida importante. Qual acontece pra gente forçar eles entrando na Bebafone? Você tem que dar um... Como fala? Um Grable neles, aí você pega o segundo nível do Grable e enfia eles no próximo turno. A gente pode colocar eles no buraco, aí a gente pesca eles com a minha lança e vai colocando um por um. Tipo, peca esportivo. É funcional. Já só saí no rumo desses bichos aqui, deixa eu ver mais a menos que eu tenho. Mas tem bicho no lugar inteiro, hein? Tem. Tem. Muita porra, hein? Fica a partir do morcante. É, eu vou ficar aqui, ó. Vou nem mexer, cara, basicamente. Nesse combate que eu poderia me dar bem, né? Rolando combate com a Tron, fique por último. Beleza. Eu vou adiar meu turno, que coisa aqui. O que é que eu posso fazer agora? Ô, rapaz, eles são host devil. Surge alguém aqui. Teleporta aqui no meio de vocês. Esse bicho é do mal. E vocês veem esta criatura aqui. Agora eu tô fodido. Vamos. Outro, teletransporta aqui. Outro, aqui. E Leon, sua vez. Chegando de vizinho, cara. Olha lá, um teleporte em massa. Casa. Pode ser feito. Pode ser feito. Vocês querem voltar para o Dard de cima? Só que vocês deixam o Darak aí, né? O Darak tá lá longe. Nossa, o Darak tá lá longe, de verdade. É que eu tô achando que se a gente ficar, que a gente vai se foder demais. Uhum. Eu vou começar desaparecendo só, então. É que eu disse que é de Emi o turno, só não falei pra quando, né, cara? Esse seria o seu turno? Você tinha... Cadê você a iniciativa? Ah, você já tá pra quando, exatamente? É, eu vou perguntar, cadê eu na iniciativa também? Eu também não disse a iniciativa. Fala aí, fala. Tá ali, eu rola aí. Você tá na iniciativa, você tá ali no 14.03. Logo depois do Emi. Nossa, pera, eu rolai o espeto. É. Inclusive... Ah, cara, então eu rojo agora. O que eu vou fazer? Oh, shit. Ah, vai, eu jogo com o espeto. Você não teve não, eu já sabia que queria isso? Pode agir. Se ele tiver maior que a dele, fala. Como é maior que a dele? A minha menos se eu tiver 11. Muito maior que a dele. Oito maior que a dele. Fala. Fala. Fala, você é o espeto agora. Beleza? Beleza. Pode dig, querido. Eles veem invisível? É a mesma coisa. Rola... Rola... A knowledge? Ele rolou. Quanto foi? 34. 34. Eles não veem invisível. Você sabe que tem todas as coisas de neumônio normal e uma coisa muito chata. Eles conseguem cuspir um veneno terrível. Eles têm um bafo muito ruim. Um bafo venenoso. Vênus dá ataque de oportunidade aqui. Você sei igual. Imagina que se estando de action, dá. Dá ataque de oportunidade, mas o... Concentration é muito baixo. Então, se eu estou esquecendo de alguma coisa. Eu tenho uma capa que me dá mais dois. Ah! Sabia que a capa ia ser útil. Rola concentration aí. 18. Já está na magia. Beleza. A dificuldade era 17, cara. Ainda bem que se eu tinha capa. Você não seria errado. Beleza. E você se concentra, se fala palavras baixas, que desaparece. Cadê você? Sai embaixo do Ion. Você está mostrando o Ion, cara. E não é por nada não Cara, por que o chat consegui trechando o que eu pedi? Cara, o William tava aqui Então, os dois tão aqui, os dois tão aqui Os dois tão no mesmo lugar Não, pra mim Não, o William tá no ataque Onde tá um débil agora Ah, ok Então tá, vamos Ah, eu fui teleportar William caiu no braço Tá assim então, felizes? Melhor Então, deixa eu só fazer uma pequena correção aqui Pra que no futuro você não se assuste, Evil O seu concentration não tá rolando, tá? Você só tem um bônus de mais 16 Tem que somar com D20 ainda Ah, tá Então beleza O DC é 15, mais o dobro do na magia Uhum Ah, então eu só não posso falar o que ele tá É Beleza E o William está invisível, ele desaparece Chufu Ah, eu estou com mais 18 Acho que o Grigori tá invisível também Sua vez, espeto e Dalek Ah, eu venho junto com o espeto pra cá Dou um passo de ajuste E... Fui ataque nesse bicho aqui Pobre bichinho Ah, eu tiro o CA se eu acertar O Musgo tá na iniciativa O Musgo tá na iniciativa É, o Musgo não tá na iniciativa Rola aí, Musgo Rola aí, Musgo Não perdi nada Eu ia até... Depois do William Beleza Você errou o primeiro, Fael Acertou o segundo O terceiro Ele perde o senhor O quarto O quarto O segundo vai também não Uhum Você vai lá e enfia as rodagas Duas rodagas nas costas da criatura Desce Se rasgando O primeiro nem o flank entra, né? Nem o flank entra Tem uma serra de boa E Leon, sua vez Eu tinha enrolado o Vanish Eu vou só enrolar o Concentration Beleza E você também desaparece Só um minutinho que eu vou andar também, tá? Obrigado, Caio Uff Beleza Você se enfia aí Geryl, sua vez Ahn Bom Vamos fazer coisa óbvia aí, bater no bicho Beleza Eu vou verdinho ali, ó Explode ali Você levanta essa escada Desce a sua espada Desce a sua espada E você erra o primeiro ataque No segundo você acertou Mas eu errei e eu não confirmei, né? Não Isso não foi uma confirmação Mas tem a questão da minha drontar Com 20 damage você vai drontar ele? Talvez não, viu? 24 Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Quantos dados de vida eu tenho Eu drogo assim Você dá o terceiro golpe Quando você tira da serra, Rafael? É Pro musgo Dois sempre Pra todo mundo Então não é o suficiente Então você dá o primeiro golpe Ele acerta Ele dá um passo pra trás Assustado Você vira o golpe de novo Mas ele pula pro lado de esquiva Então tá vocês enfrentando essa criatura aí Fael Você vê Esse diabo voando pra cá Ele tá voando aqui Longe de vocês Ele chega Abre a boca E dispara embaixo de vocês Um Bafo terrível Isso é um cone? Eu rolo o que? Fortitude? Reflexos? Fortitude Ah não Esquece 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 Tem que estar mais perto de fazer Eu só vou até aqui Ahn Aparentemente vergonha O que tá acontecendo aqui Tá Aparentemente Sua vez Vamo lá Eu Aparentemente Não sei Eu tô flankeando esse cara aqui Certo? Flankeando? Com essa pessoa aqui Não 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 Ele teria que estar Ele teria que estar aqui Pra flankear Mortante flankeia de qualquer ponto Eu posso flankear adjacente Então tá Então tá Então beleza Então nesse indivíduo Eu vou dar um trip nele Beleza Você está em um quadrado de distância só Você tem penalidade pra fazer isso Ou você não pode fazer Exatamente Eu tenho um quadrado de menos 5 Beleza Me manda bala Aliás Deixa eu confirmar Se eu vou no 5 Porque isso não diminui Ocasualmente Eu venho da minha classe Então peraí Class Features Não Se você rolar primeiro Não vale a pena olhar Se você rolar muito mal Ou muito bem Pelo visto é Pelo visto é menos 2 Cada um tempo que eu sei lá Mais no 0 Beleza Então Trip Nossa só 27? Ah Eu rolei Foi um 3 no dado aparentemente Tá Errou contra a C Acho que eu errei errado Ah é É só mudar pra CM dele Não faz diferença não Ah tá beleza Aí você errou Tá Imagina aí E o segundo golpe Vai ser um trip No outro cara Ali embaixo Perto dos casters Qual deles? Eu tenho visão Eu tenho visão Desse aqui Tem Não vai nele Mas tem um Grigori Na sua frente Então você tem cobertura Você acaba errando os dois golpes Meu Deus Muito triste Você está em um lugar apertado É difícil ser grande Em um lugar apertado A sua lança Fica batendo o teto Sabe quando você está batendo As pessoas aí Tá bem difícil Vou acabar tirando o anel Eventualmente Sua vez Fawkes Vou roubar o anel dele Fala 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 Então Uma varinha Causa o ataque de oportunidade? Não Não causa Suposentão Eu puxo uma varinha E Peço ajuda Esmodeus Just one Vai tomar Então todo mundo tem bônus de mais ou menos um, e eles também tem penalidade, né? A não ser que eles tenham... Eles tem SP RESISTAS, se quiser tem que colar contra. A Preira é uma magia de nível 5. Terceiro? Terceiro. Terceiro, então tem 20 mais 5, né? Uhum. 18, passou Caio. Já te falo... passou, passou sim. Tem que colar alguma coisa? Não, né? Totalmente ficou quieto. Uhum. Eu nunca espero que isso funcione. Tô mais preocupado com o buff. Não, não tem save. Não, não tem save Throws. Beleza. Beleza, então rola mais... Rola... Rola 3 vezes aí. O ar, o negócio é grande o suficiente para pegar todos eles. Rola mais 3 vezes para pegar todos eles. Eu acho. Acho que passou só... Beleza. Vou marcar o número 1. Como isso aí? Então o número 1 está Preyat. Ele... As preces do Lorde, meu Deus, me ferem! Não, ela só te atrapalha. Beleza. Bem, vez das criaturas. Max, você vê um Petitioner andando até você assim... E tenta te agarrar assim, pegar sua cabeça e arrancar. 19, te pega? Não. Não. Dois outros Petitioners fazendo a mesma coisa contra você. Ahn... Contra você, Morkant. Ele tenta passar por aqui, sabe? Os dois batendo. Um tem cover e o outro não tem. Eu tava mutado mais uma vez. Não. Não, tá? Cara, um tropeça no outro, cai. . Se machuca ali. O Erkel tem a gente, ou para o cara na escada, todo mundo para, vai na salinha ali, você para e começa a ser do zero, tu tá feio, desculpa todo mundo. Um vem até aqui e ataca você, Gellius. Ele erra, baixa a armadura e acaba. Outro vem até aqui e ataca você, Dalek. Dezenove te pega? Não, né? Não. Outro vem até aqui e ataca você, Dalek. Aliás, até aqui. É, tá aqui. Quatro não te pega, os outros para nós andam, mas não vão chegar em vocês. Rapaz, tem uma situação meio apertada. Saudades de Fireball. Se eu tivesse, com os meus pontos de foco tão apertado aqui, só para eu poder enxergar no possível, eu ia dar bolas de gelo, amigos. Beleza. Vez o primeiro host devil, que é o cara que está com o prayer. Bem, ele vai abrir a boca assim, x, olha lá, um bafo terrível aqui. Falx e Grigori podem enrolar Fortitude. Ah, não é possível, eu consegui tirar um inimigo agora, tá bom. Ai. Você tem mais um, não sei. 22. Nossa. 20. Os dois passaram. Nossa senhora, que beleza. Tá bom. Ele fica muito chateado com isso. O host devil 3, ele faz a mesma coisa, ele exala um cheiro terrível em volta dele pelo bafo, sabe? Dalek, Grigori e Morcante. Podem enrolar Fortitude. Nossa. Sai de novo. Nossa, Elks. Qual que é a área disso? É um cone? Grigori não, Grigori não. É, Galius. Dalek, Grigori e Morcante. Você falou Grigori de novo. Decídos, Caio. Quem? Dalek, Grigori e Morcante. Todo mundo a 5 feats deles, é isso? É. Só na área em volta dele. Ele é bem fraquinho. Eu não faço ideia, se 23 é bom ou ruim agora. É bom. Melhor que 10. É melhor que 10. Beleza. Dalek, você está... O que isso faz? Espera aí. É um rumitinho. Secret. Normalmente. Secret. Secret. Secret por... 4 rounds. E o cara não ganha nos ataques. O cheiro é muito forte. Ai, difícil de ficar respirando aí. Minhas duas vezes ataque e dano. Dano em tudo, minhas duas palavras. Mas o que é que aconteceu? Esse cara aqui... Ele vai atacar você, Fawkes. 2. E ele tem uma Ransur. Ele joga Ransur fora e ataca com as garras. Porque aqui ele vai conseguir acertar decentemente nessa distância. Só a CA. 20, 31. Acertei um golpe. 29. 29. Acertei um golpe, causei 13 de dano. E você está sangrando. Sangrando 2. 30. 30. Qual foi o golpe que me acertou? Quantos ataques ele fez? Eu fiz dois ataques. 2 garras. Garra, garra. Foi o primeiro que me acertou? Foi o primeiro. Tá. É... Meu se acai depois de ser acertado pela primeira vez. Vai pra quanto? Vai pra... 25. Então acertei um segundo ataque também. Mais 8 de dano. E... Mais 7. Dá um RAND em você. Então a gente rasga assim. Então foi 13, 7, 20, 28 o total de dano. Meu Deus. Eu só tenho isso, né? Não tem mais nada especial. É só isso. Já acabou a Jéssica. Ok. Como é que... Como é que para bleeding no Petfire? Qualquer coisa. É só dar uma magia de cura qualquer. Ou um teste de heal. Tranquilo de curar. Eu vou pegar a minha varinha. Vou deixar a minha varinha. Pra leve do bolso e não curar. Então você cutuca o Fawkes. Basicamente. O bom disse que você não perde sensibilidade cutucando pessoas. Pode cutucar à vontade. E 5, né? Tem a varinha de... Você cura 5 Fawkes e parar de sangrar. Cara, eu nem percebi que eu tava sangrando. Sua vez. Espeto, Dalek. A gente não está clando. Dá um ataque nesse daqui. Se por acaso ele morrer, vai para os destinos. Beleza. É melhor que ele está com menos 6 na CA. Para mim. Você tem menos 2 em ataque, tá? Mas... Imagino que... Tem mais 2 do punk, mas menos 6 da CA. Primeiro ataque você mata ele. Então os outros vão nos hoje de cima. Nos hoje de cima. Beleza. Você mata os dois. Estraga o nosso dinheiro, cara. Pior que não mata, né? Você não está flanqueando com eles. Não, é só o dano da destrança. Você não está contando menos 2 de dano ainda não, né? O quê? Você não está contando menos 2 de dano ainda não, né? Não, não. Quer dizer, eu não sei. Eu marquei esse IK, né? Eu não sei se ele conta automático. É para contar. É para contar. Beleza, você desmaiou o cara aqui em cima. Você não matou necessariamente, tá? Pode deixar ele desmaiado aí. Opa. O IK, você tem bastante vida, tá? Para uma alma, para nada. Vou tirar ele do caminho. Você pode fazer ajuda se você quiser ainda. Tá, eu dou um... Ah, você já ajuda para cá. E Leon, sua vez. Isso contou como se fosse um turno. Sim, sim. Pode tirar um turno aí. Do Sik'Nate. As coisas aqui na frente parecem mais. Não, eu já não consigo. Mas chegar lá. Esquece. Ahn... Tá. É... Falco, você está precisando de alguma ajuda aí? Realmente pode ser bom. Vamos, aparece também, vai. Eu vou começar a andar para cá. Para tentar chegar no Dalek depois. Cara, eu estou me sentindo violado, velho. Eu tenho coisas invisíveis encostando em mim. Beleza, é certo. Pelo menos não é uma vinha assassina. Não é ser encostado por forças da lente. Sua vez, Gellius. Eu... A gente vai ficar batendo no dinheiro? A gente bate no dinheiro, eles batem na gente. O dinheiro não morre. É, o dinheiro não morre. É que eu estou intrigando muito pouco aqui, na real. Beleza. Ah, é porque eu não tenho uma tocha aqui. Espera aí, deixa eu colocar uma tocha aqui para vocês. Agora sim. Agora eu estou vendo. Eu vou botar no taquinho baixo. Beleza. Encerro todos os seus ataques. Embaixo nele, ele esquiva de você. Rocha o Devil 4. O 4 que está aqui na frente. O 4 que está voando aqui em cima, né? Então, ele... A gente ataca com a Hansur dele, Dalek. 16, a gente pega, né? Não. 27? Pega. 13 de dano. Eu te espeto com a minha lança. 13? 13 de dano. Morkante, sua vez. A situação não está boa para ninguém aqui. Está muito confuso tudo isso. Vejamos... Ah, peraí, vamos escrever. Eu não alcanço esse cara aqui, né? Mas eu não alcanço. Porque ele conta como 2. Ele conta como 2, né? Porque eu normalmente acabo 2 quadrados. Ah, eu vou usar Lounge... Lounge? Lounge? Não sei, sei. Para atacar ele aqui. Fazendo isso, eu diminuo a minha cega no esponto. Mas eu ataco um quadrado extra. E eu faço isso para dar um trip nele. Lá da puta que pariu. Viável? Ele está voando. Ele está voando. Ele está voando. Mas ele estava na escada. É gente demais para manter em conta quem está voando e quem não está. Estou muito confuso. Você pode dar um desarme se você quiser. Só ele está voando. Só ele está voando no princípio. Ah, ele está usando uma arma, né? Tá, uma Ransur. Eu vou tirar a Ransur dele porque só pode ter uma arma de ágil nesse combate. A vantagem de você tirar a arma dele é que ele vai ter que vir no melee comigo. Beleza. E aí a gente pega. Porém que eu tenho que... Essa desarme não está ainda no macro. Eu tenho que clicar aqui. Beleza. E você bate nele. Sem os bônus dos Fits não está contando aí, né? Você bate nele com... Ou está. Acho que não está não. E você bate nele. Você bate nele com a sua... A sua lança, né? E... PUS! Joga a Ransur dele no chão. Ele está desarmado agora. Ele é... Pude de dor. De raiva, na verdade. Falck, sua vez. Eu tenho... Acho que eu tenho mais ataque ainda, certo? Ah, sim. Tem sim, tem sim. Eu vou dar, então... Esse... Vou tentar dar um trip naquele homem ali, ó. O Kutu. Aqui do lado é o nosso companheiro. Estrecado por todo mundo. Beleza, manda bala. É a menos 7, né? Esse ataque. Manda bala. Menos 7. Mas é difícil. E aí mais. Aí você passa. E uma vez que ele foi derrubado... Ganha um ataque de graça nessa verdadeira. Eu vou dar um ataque total. A gente no segundo. Tudo bem? Beleza. E menos 2. Eu estou perto. Beleza. Pode atacar, Gale. Ok. É, o cara é da frente para atacar. Ele caiu. Foi derrubado no chão. Agora eu estou todo mundo chutando o cara. Gente, Galeus. Para de rolar mal. O Galeus é o ataque. O Cipai ainda tem o plano do Gorkan. O Gorkan a gente pode flanquear de lados bizarros, né? Mas você acha que com o Galeus não dá para flanquear, não? Eu teria que estar flanqueando daqui, ó. Para flanquear com o Galeus. Tem uma parede ali. Eu sou bom, mas nem tanto. Tem que flanquear aqui, ó. Sabe? Flanquear com o Galeus. Você pegou o meu dano, cara? Mas o Galeus não. É, mas... Um 20 no dado. Ele não consegue flanquear com o Fox. Tem, o Galeus? Não. Não, o Galeus. Não, o Galeus acertou. Quem foi o Galeus. O Galeus acertou. O Gregor, ele devia dar um chute no cara também. Qual de pirraça. De graça. A infelizibilidade. Não vale a pena. Beleza. Fox, sua vez. Hum... Cara, eu guardo a varinha e puxo outra. E eu dou Blass. Eu acho que eu não perco a invisibilidade com o Blass, não? Não. Não. Só ataque, só. Então, tem todo mundo mais um no bônus de ataque. Além do player. E mais um em fecha de contraamento. Beleza. Então vocês estão bufados aí com Blass e player. Tá o Fox com duas varinhas assassinar. Vão sai, tipo, que pistoleiro com duas armas pra cima. Tipo, vai tirando. Sai com duas varinhas. Eu não faço isso, porque senão eu perco escuro, cara. Beleza. E o dinheiro ataca. Um dinheiro vai atacar você mesmo, Falck. Esse dano invisível, mas... Historicamente, na área dele. Ele errou. Dois dinheiros atacam o Morcante. Ah, não. Dois dinheiros erram. Dois dinheiros atacam você, Dalek. Aliás, três. Todos erram. Ah, um dinheiro errou, ouvinte. Quatro de dano, Falck. Duas. Você levou um golpe do bichinho aqui. Uma dúvida rápida. Nós estamos, sabe, Blass, tá bom? Blass e Player. Sim, sim. Ah, beleza. Deixa eu ver. Blass e Player. Pode colocar os dois, se quiser. Opa. Bem, esse Rush Devil aqui, ele apenas... Se você vai se levantar, vai se foder demais, né, cara? Ele se levanta, se fode demais, está com a quantidade de dodo nele. Vamos, galera! Só do Morcante, desce de Deus. Eu tenho que convencer o Grigori... Não, o Gellius, aí não está nessa brincadeira também, cara. Qual a brincadeira? De comprar, é uma coisa de combate. Bate no carro quando ele cai, quando ele levanta. Ah. Você está com os dois buffs aí ativados, Mercante? Deixa eu ver aqui, sabe? Eu pensei que eu coloquei em Player, mas eu não ativei em Player. Eu acho que eu errei. Ele gera a impressão de que se eles estiverem ativados, você acerta, senão o Caio não teria perguntado. Com 22, fica difícil. Agora eu ativei, mas... Eu tenho mais dois, não certo. Eu tenho mais 23. 3. Então, minha sai 27, no chão é 23. Você tem mais dois para a Técnica de Oportunidade e menos dois para a Técnica de Oportunidade e menos dois para a Técnica de Oportunidade. Então você acertou. Yeeey. Maravilhinho. O Bless sempre salvando. Essas magias de bufinho, né? É incrível, cara. Sabe, nunca é para o menos por um que você erra, nunca. Ativou o Bless, é, sabe? Ativou é o que ninguém faz a diferença, entendeu? E você acerta, aí, foi um bom golpe com a sua Gizarma nele. Ele fica no chão e grita. Hush Devil 3, morreu já. Hush Devil 2. E o 2, eu vou dar um full ataque no Gellius agora, que está aqui na frente dele. Joga a Hand Sur fora e vai com as garras. Só se há quanto é, Gellius? 30 e... 1, ó. 31. Você tem um golpe e 10 de dor em você. O outro eu errei, você bloqueou seu escudo. Grigori, sua vez. Ai, ai. Chato. Deixa eu ver, deixa eu ver nesse pé. Ai, ai. Toma um chá, que é um negócio aqui que tem subcontrole, velho. Vou usar a presiditação, vou atender água no meu chá. Beleza. Dalek? Ah, dá para ficar... Vamos passar de ajuste para cima da arma dele? Dá. Pega e espalda a arma dele. Tá, é isso que eu faço. Tipo, eu peço para o espiroto ir para trás dele. Eu fico em cima da arma dele. É... Vou guardar a ação para se ele chegar na minha distância, ele vai tomar um ataque. Beleza. E Leon, sua vez? Esse bicho fez o Falco sangrar com a garra, né? Sim, com a garra. Ah, você está sangrando o Dalek, é verdade. Você está sangrando. Quanto? Galus. Galus está sangrando. Ok. Ah, ok. Ah, não. Foi um Petitioner que acertou o Dalek, não foi? Foi, foi. Deu um crit para o cara que não vinte do dado. Mas alguém me causou três de dano também. Quem que foi? Foi ele? Acho que foi o cara que a gente surma. Aham. Aham. Aham, seu, acho que não dá vídeo. Tá. Uhum. Dalek, meninos. Você cuida, cara. Esses bichos podem te fazer sangrar, sabia? Isso, não é bom? Não, não, não. Fica indisível aí, vai. Ah, sim, caralho, Peppa. Valeu. Ok. Precisava de tudo isso, Peppa. Eu tenho mais cinco magias de nível quatro. Ok. Beleza, agora você está invisível para sempre, Galek. Galius, sua vez. Quando eu tinha mais no jogo três, eu pensei, a gente está fodido. Porque se eu não tem três, alguém mata mesmo. Mas não, o cara está com o ar na manga. Você sangra um pouquinho, eu tirei seu dano aqui do sangramento. Galius, pode agir. Ok, eu vou bater no cara que está embaixo ainda. Beleza, manda bala. Você acertou o primeiro ataque, deixou ele com medo e acertou o segundo ataque. Ok. Isso foi o dano que você deu, 26. E você baixa nele com violência. Deus, ele ainda está vivo. Puxa, deveu quatro. Bem, agora ele vai atacar o Morcante. Ele vai voando até você, Morcante. Isso já troca oportunidade, tá? Porque eu estou voando na sua direção. Eu não sei se isso é possível ou não. Eu vou cativar o Power Attack no meio do meu turno ou não. Seja ou não, se eu não usou nunca no passado, né? Não, ainda não. Então é normal. Então, infelizmente, eu não vou poder empurrar ele de volta. Tipo, não? Então, ele está fazendo o ser, mas eu só mato dele. Eu tenho uma dúvida. Ele, por acaso, chegou a alguma distância de atacar? Ou porque o Morcante é alto e ele ficou lá em cima? Ele deve estar agora, mas eu acho que não funciona o seu ataque preparado. Você preparou se atacar você, sabe? Mas agora ele está na sua altura. Você pode bater no seu turno de bom. Na verdade, eu tinha preparado se ele chegasse a uma altura que eu conseguisse acertar. Ah, então pode bater. Pode bater. Você acerta ele, Morcante. Pode bater, Faiol. Vou bater aqui. Faiol dá um crítico, mata o cara. Não vai acontecer. Bem, mas você causou 35 de dano, cara. Foi um belo dano. E ele perde o CA. Acabou o seu secret de U-File. Valeu. Pode tirar o efeito aí. Beleza, Morcante, sua vez. Você está cercado por dois diabos. Dois diabos bem machucados. Isso é, definitivamente. Esse aqui daqui está, esse Mojimane está voando, correto? O que está abaixo não está. Isso, ele está voando, mas ele está na sua frente. Então os dois estão... É, você não precisa dar trip nele só. Essa é a questão. Então eu vou dar um triplo no de baixo. Beleza. Para... Mas não, não tripa ele, não. Nem eu flanqueando com o nosso amigo ali, nosso líder, as ombrenas. Como eu falo aqui, não vai para 29, né? Não, não pega não. Não pega não. Está todas as suas mãos descontadas já aí, né? Imagino eu. Sim, está aí, só pode dar. Então, vou dar só um segundo golpe. Como quem não quer nada, no segundo, cara. O que está ao norte de mim. Vamos usar o... É, o segundo ataque é menos dois, né? Você acertou ele. E não tem nenhum só, só dando. E você baixa ele, ele está bem machucado. Está quase morto. Falc, sua vez. Então, né? Ah, cara, eu puxo uma terceira varinha. Espera aí, agora que eu preciso ler uma... E eu me curo. Beleza. Eu vou ler uma habilidade para ver se... Se eu me curo full ou não, tá? Beleza. Posso passar o seu turno enquanto você cura? Pode passar o meu turno, eu só me curo. Beleza, dinheiro ataca o... 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 Você, Falc, E erra. Dinheiro ataca você, Morcante, duas vezes. E erra. Dinheiro ataca você, Sedalek. Três vezes agora, está cercado por dinheiro. Eu estou invisível. É a influção. Está invisível? Então o dinheiro passa por você e vai atacar o... 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 Então, um ataque de oportunidade. Beleza, vai... Ataca ele. Eu vou dar um triplo no dinheiro, eu vou dar um triplo no dinheiro, por cenário. Tá, o dinheiro não chega em vocês, o dinheiro fica parado, sendo derrubado, atacado. Hoje, o mercado é de urso. E o dólar cai, basicamente. Não é verdade, cara. Como tem menos de dólar, só. É verdade? Ah, beleza. Hoje, dez... Oi? Eu estou sendo esperado. Eu tenho uma pergunta com relação à habilidade minha aqui. Eu queria que mostrasse a descrição, mas aparentemente não mostrou quando eu mandei rolar. Chama Faith Heal. E diz que qualquer magia... Ed, qual? Tá assistindo a Hollywood Indicator? É. Então, é tipo... Inicure Wounds, Spells of Indicator, Cast on Himself. Isso conta como... A varinha conta? Deixa eu ver. Deixa eu verificar aqui, só rapidinho. Eu acho que sim, provavelmente. O Liv Indicator chama Faith Heal. Eu joguei no chat. Eu acho que não faria. Não sei. Eu vou dizer que sim. É, então, é porque como ele seria tipo um Empower, eu não sei como é que isso funcionaria. Eu diria que sim. Um Empower eu faço o quê? Você aumenta como você conta mais. Mas isso é um multiplicador ou eu somo mais um dado aqui? Não, você pega o que rolou e aumenta a metade, basicamente. Doze. Você colocou doze. Beleza, Rocha deve a um. Ele vai atacar. Ele levanta voo. Isso gera um ataque oportunidade, inclusive. Ele pode ser tripado nesse momento de crise? Pode, mas não vai adiantar muita coisa. Ele só vai cair. Ele vai até de novo, mas pode. Não, mas assim, impede que ele levante voo. Ele vai perder a mação. Eu quero tripá-lo para incomodá-lo só por isso. A fortuna missão. Beleza, baixem nele que ele está tentando voar. E ele cai. Ele vai para o chão. E ao cair, ele gera um ataque oportunidade. Pode bater, mano. Porque a gente pode bater Gelys. E esse é meu último. Até meu turno, já não sei breve. Vamos lá, Gelys. Cara, Gelys é a Bandinah, cara. Fica que eu falei. Buzios isso aí, que sanão. O Gelys está aguentando os bônus dele, mas com 19 não acerta também. Cara, que triste isso. Se fosse o 20, o 30 você tinha acertado. Já é do que tinha confirmado. Você bate, derruba ele. Aí ele gasta a segunda ação de movimento dele para se levantar. E... Para se levantar e voar, basicamente. Ele sai voando, não dá para voar deitado. É complicado isso. Então ele só se levanta. Voar deitado é bom, porque você está voando, mas tem penalidade para atirarem você. Então ele só se levanta. Muito chateado com isso tudo. Rush level 2. Dá um full ataque em você, Gelys. Com as garras dele. Rapaz. Te causei... 19 de dano. Uma garrada muito boa assim, pega no seu pescoço, cara. Foi um crit confirmado isso. Rapaz. Grigolus. Vai. Alguém está querendo chá? Israel? Ah... Já que agora o dado aqui está invisível, ele vai rodar baiano aqui. Vai, tipo, dar um ataque a todo mundo aqui. Se todo mundo morrer, ele dá um passe de agitir para cá e morde o de cima. Ah não, o de cima não está morto. Então... Deixa eu só sair daqui. Paz de matar meu dinheiro, pô. Não, ele só vai... Ele vai dar um full ataque. E... Quem for caindo, ele passa para o próximo. Não tem... Devil 4 aí, pra você dar porra. Então, ele vai ser o primeiro que eu vou trancar. Véi, se você mata o Devil 4, se você está invisível, ele está... Ele está fight-fated. Matou ele com um golpe só. 30 de dano, que ataque foi muito dano, que ataque, caralho, que ataque foi esse? Foi... Você vai matar o dinheiro? É, eu estou virando aqui. Beleza, se você mata um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Então, ele está destruindo a economia do inferno. A gente está combatendo a inflação. Cara, o FHC é infernal, p***. Sua vez, eu ia... É, na verdade, você podia pensar de outro jeito, também, né? Se tivesse sido um... Um... Como é que é o nome do ataque que você bate em todo mundo em volta? Re-Rage? Eu vou usar o meu turno aqui para começar a escrever o plano real para o inferno, pisarem moeda em vez de alma. Beleza, sua vez, Galius. Tem dois diabos, um bem machucado, um não tanto. Como é que está bem machucado, e você que está mais ou menos. Quem você bate? Eu vou insistir no que está mais ou menos. Beleza. Caralho. Nossa, cara, caramba, Galius. Oito no dado, fez o maior dado hoje nesse combate. Encerra. Encerra os dois golpes, está difícil. Por que diabos é esse hurtful attack, no final? É, quando ele consegue citar um ataque, ele pode amedrontar a pessoa. Se amedrontar a pessoa, ele bate na pessoa de volta. Ele pode bater um ataque como swift action na pessoa. Eu pensava que amedrontar a pessoa dava uma penalidade, mas ele não matia mais. Foda. Sua vez, marcante. Opa. Aqueles ataques que eu lancei voltam a mim agora, é a palestra do marcador. Cinco. Então, eu vou... Esse cara, eu vou dar um bar ele de novo, porque é um tema recorrente no subaxe. Mas eu acho que você vai dar um passo para trás agora, finalmente. É, o cara está morto. Então, eu vou dar um passo para o cara de rush, agora eu tenho espaço para derrubar ele honestamente. E ele foi para o chão. Ataque, oportunidade. E eu vou aproveitar agora, ativar o... Tem que ativar o ataque antes do trip ou depois do trip? Tem que ser... Tem que ser... O trip é um ataque, então todo o seu ataque está em penalidade. Pode ter ativado. Pode ter ativado, se você quisesse. Não, agora já foi, não é que sacanagem, eu vou ativar depois que eu rolei bem. Beleza. Ativou na próxima. Porrada nele, de graça. Pode bater também, Galius. Ok. Beleza. E agora eu vou dar um golpe casual nesse cara aqui da frente, Beleza. Você bate no dinheiro. A sua cara, dinheiro. Vamos usar um segundo ataque ali, ó. A teu lado. Beleza. Caralho, você destruiu o dinheiro. Mais um dinheiro morre. Fawkes. Vocês estão ouvindo esses gritos? Esses gritos é o Grigori esperando que o dinheiro morre. Cara, esse morreu mesmo, tá? Pelo dano que você deu ali. Saiu daqui. Beleza? Uhum. Beleza, os dinheiros não fazem mais nada, apesar, não conseguem fazer mais nada. Host Level 1 está morto. Host Level 2 está vivo. Ele se concentra assim e tenta fugir daí. Ele fala miseravelmente. Grigori, sua vez. Fazer nada não, só olhando pro dinheiro perdido. Dalek, faz alguma coisa? Ah, eu não sei, o Dalek... É pra continuar batendo? Não. Eu faço mais nada. Beleza, Elyon faz alguma coisa? Vou vir aqui levantar minha placa invisível, torcendo pro Guelius. Guelius, sua vez. Sobrou apenas um diabo, ele está na sua frente. Eu vou torcer pra outra pessoa. Não, brincadeira, eu vou bater. meu Deus, meu Deus, Guelius, ele morreu de desgosto, cara, depois disso, ele morreu de desgosto. deu um infarto nele, né? Pelo amor de Deus, me acerta, ele pega a sua espada, assim, e se suicidou a sua espada, é assim que faz. Isso é só as suas palavras. Uma morte honrada, a ele é. Sério, é isso. Ele pega a sua espada, é assim que se faz. E se mata. Cara, pode falar. Tem que bezer o cara, cara. Meu avô é bezerbeira, vem falar com ela. Vem falar isso. Pior que o Guelius não tira mais do que seis, sete, sei lá. É mal olhado isso. Tipo, o cara ia morrer, porque ele ia ter um tudo no pato de agente dele e tal, ele ia morrer, mas, poxa vida. Bem, os dinheiros, depois que os mestres morrem, eles voltam pra sua cela, sabe? Gritando em dor e desespero por queimar a eternidade. E os diabos param de se mexer. Não tá até que inventado, gente. O Guelius tá sangrando, tá? Caso alguém tenha que cuidar disso. Mano, vamo lá. Eu vou lá cuidar disso, eu fico com uma faquinha do lado esperando escorrer sem. Mas sangrando não é o estado natural dele? eu preciso ver todo mundo. Podem andar, podem andar à vontade. Podem andar à vontade nesse lugar aí. Tira os devils daqui, por favor. É, manda um search aí só pra você dizer. Eu perdi a minha tocha nessa brincadeira. As armas deles eram alguma coisa? Era Masterworks Hansur. Tem quatro. Não é nada mais. Eles eram homens de cultura. Caio, dá uma pausa aí. Opa, 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 opa. Agradecer aqui ao RPG moralizador pelo Ride, pelo Gank. Muito obrigado. Valeu. Valeu aí. A gente tá jogando Hell's Vengeance nessa campanha de Pathfinder com profetas malignos em que os jogadores estão literalmente abrindo seu espaço, seu caminho até o inferno matando almas que valem dinheiro. Que valem mais do que dinheiro. E aí? E aí? É a versão Pathfinder de Paraíso Pergido. Que a gente vai acabar colonizando o inferno ainda. Então, Gellus cura 19 mais 4. 23. Pode se curar, Gellus. Valeu. Ele tira esse... Você continua sangrando? Pode parar. Depois que curou, você vai parar de sangrar. Tem que curar um pouquinho. Já tem esse sangramento. Eu me curo. Tem um... mais alguém machucado aí? Eu tô com... 19 de dano, tá? Não. Eu tô com mais um. Valeu. Perfeito. E é isso. Tira o bless. Ok, eu joguei água em um dele só pra ver o que acontece. Cara, ele sente um alívio aumentando assim quando o fogo apaga. Ele olha pra você com um olhar de agradecimento. De repente, o fogo volta. Ele bota a gritar. quando tem a pele corruída novamente. Olha, cara. Funciona igual a Napalm. Beleza, gente. Voltem a formação aí e continuem a descer. Esperando o Gellus pra ir na frente. É... É... Eu tô correndo. Vou fazer no Clássico Scout. Nossa, anos pra ver. se a gente tá subindo, se a gente tá descendo, caralho. Caiu. Esse lugar pra cá, tipo, ele vai descer ou ele sobe. Ele desce, né? Bem, vou descrever o lugar pra vocês. Podem todo mundo andar pra frente, pra vocês verem o cenário, pra eu poder descrever pra vocês ver o que é. Eu acho que acaba aqui. Olha, já tem uns caras mortos aqui, de boa. Já o que a gente acabou de matar. A gente trouxe eles. Ah, foi ela só. Não tem que ir. Por que eles não valem nada, cara. Eles estavam sozinhos, coitados. Ó, esta enorme câmera cilíndrica é dividida em três níveis de passarelas de pisos de pedra, que circundam o perímetro da sala. Ligadas a níveis adjacentes por escadarias de pedra. O nível mais alto é o maior em diâmetro. A próxima camada é menor, com o degrés circulando até a camada mais baixa. Uma área circular vazia no centro da sala. Exame de sala de prisão cobrem as paredes de cada nível. Uma grande escada sobe do nível superior até o nível da masmorra acima. No nível inferior, dois arcos abertos levam a leste a uma câmera sobre as camadas. Quatro longas correntes de ferro prendem do teto alto, endurando sobre um grande buraco quadrado no chão da câmera. Tipo, tem um grande buraco aqui, certo? gigantesco aqui. E tem quatro grandes correntes de ferro presas sobre o buraco. Aparentemente devia ter algum tipo de mecanismo de descida, uma espécie de elevador rústico que dava pra descer por esse buraco. Esse buraco é o posto do elevador. E essa sala tem duas portas, vocês conseguem ver daí. E... basicamente isso. Duas portas e esse buraco. Essas portas são... Eu não tô enxergando nas portas, não. As portas não dá problema, não. As portas não dá problema, não. Tem portas do outro lado, é isso? Porta nenhuma, velho. Tá malhado. É, tem portas Viram as portas? Uhum. E a visão no escuro não vai ter um... É, a visão no escuro É, deixa eu errar, só pra ver. Jean Light. E quando vocês vão andando as almas vão gritando desesperadamente aí pela... É, rolar um intimidate, né? Cala a boca! Cala a boca quieto, né? O que é intimidate? Esse bloco no chão aí, o que é? É direito, esse... Ah, eu falei uma besteira pra vocês, gente. Essas escadas aqui descem, tá? Essas escadas aqui, ó. Essas... Deixa eu pegar a escadinha aqui. Essas escadas aqui descem. Essa, essa pra cá, essa desce pra cá. Essa pra cá, essa pra cá. Indo mais pra fundo ainda na muralha. E tem esse grande fosso aí, tipo... Quanto a sua visão no escuro, ô, Max? Você olha por esse fosso aí e você vê embaixo dele uma parede de pedra. Veio que tapando a continente do caminho. William, você esteve aqui? Não que eu me lembre. Mas vai saber, né? Então... Então deveria ter um elevador que desce ali pra baixo. Isso. Mas tem um que parece ser uma parede de pedra aí que parece que tampar o fosso em algum ponto, sabe? Como se você tivesse impedido de continuar. Detect Magic vai me dizer que essa parede de pedra foi feita por um mago? Detect Magic não. Porque a magia, a parede não tem mais nenhuma hora mágica nela. Mas você consegue facilmente com o de Spellcraft ou no de Arcane perceber que sim. Imagino que o Leon deve fazer esse teste. Ou você mesmo. Então sim, essa parede aí não é uma parede natural. É uma parede artificial. Alguém usou uma magia de moldar pedra ou similar pra construir essa parede de pedra que barra o fosso. Então aparentemente o fosso continua mais abaixo. Coincidência. Coincidência. A gente tem uma varinha de moldar pedra, né? Coincidência, gente. Uhum. Olha só. É verdade. Tem 23 cargas de C. Dallard, ver o Chico o que tem naquela porta ali primeiro, por favor? Yep. Eu vou. Uma outra porta aqui, é isso, cara? Aproveitar que está moldando fazer tipo uma escada, né, cara? Tomei fácil. Cara, eu vou aproveitar que eu estou meio sem luz por aqui e ver se tem armadilha, ouvir e ver se tem barulho, etc. Eu queria lembrar que você puxou o imp errado, tá? Droga! Você fez a estratégia básica do Dalek de escutar atrás da porta, ouvir tudo e não fazer nada demais. Aí dentro, aparentemente, tinha apenas uma alavanca. Ah... Tem uma alavanca aqui. Eu puxo? Não. Vai ver o que tem na outra porta enquanto eu examino essa alavanca. Eu dou uma corrida pela... Beleza. Mesma coisa, você examina a porta com cuidado, aparentemente não tem nada de perigoso aí. Você abre, você encontra outra alavanca e um monte de coisa aí jogada no chão, sabe? Tipo... Dentro dessa sala há uma camisão de cota de malha feita de mitral, um óleo, um frasco de um óleo que brilha no escuro, dois pergaminhos idênticos, uma capa que tem uma figura de um escudo encantado atrás dela, sabe? Ah, Grigor, tem uns lances para servir aqui. e várias pedras preciosas. Ah, o que é cada coisa aí? Beleza. Ó, existem varinhas e pedras preciosas, isso aqui em dinheiro, em moeda. Aí tem um óleo de Magical Weapon, dois scrolls de Slow e um Shield Cloak. Fora isso, tem uma Wandy de Hold Person de 33 cargas. É capaz de ficar com essa capa emprestada. Deixa eu ver. Dá uma porcaria, não quero. eu não posso usar a varinha de Slow. Quer dizer, eu não posso usar os programas de Slow. Olha, cara, é a capa do Batman, é a capa do Batman. Ó, eu posso ficar segurando um scroll aqui, vai que a gente Que da hora essa capa, cara. É um conceito legal, né? O que ela faz? É o Dráculo, o Batman. É um escudo, você segura a ponta dela, é um escudo. Dóra. Você consegue colocar em retorno de escudo nele. Dóra, mano. Pena que eu preciso de uma capa, mas... Sim. Quem precisa de uma capa, não é mesmo? E outra alavanca aí, tem uma alavanca em cada uma das duas portas. Beleza, quem que era formada em gente? São duas alavancas? Acho que o Galis se fumou em tudo. Morcante, vai, Morcante. Ah, eu tenho 10 de engineering, cara, deixa eu rolar. Caras, Morcante, ele é um soldado sem muitas que os bons. Cara, eu tirei 3 no dado. Muito bom. Galis, ensina pro pessoal, Galis. Você não sabe de nada de engineering, nessa situação. Ó, eu vou rolar aqui, mas eu tenho pontos nisso, não que vai ser útil, porque é pouquíssimo. Ela é uma background skill, é uma profissional? É, knowledge. Só que ela é background skill, talvez esteja em uma alba diferente. Ah, que... Ah não, nossa, eu tenho o engineering embaixo. Meu engineering é alto uma graia. Porra. Eu rolei muito mal. Eu rolei. Ah, mas é o suficiente. Vocês se ajudam aí. Ó, aparentemente, uma das suas alavancas, essa aqui debaixo do Fawkes, é a alavanca que controla a abertura e fechamento das celas. Lembra que as celas abriram todas instantaneamente? Essa alavanca aqui, se você puxar ela, ela vai abrir e fechar as celas, sabe? Todas uma vez. Essa outra, onde está o Dalek, é a alavanca que controla a subida e descida do elevador. Não tem mais elevador aí. Então, basicamente, a gente faria as correntes subirem e descerem em vão. A gente pode ir com o Engineering improvisar um elevador com as correntes que também resistam e fazer a plataforma? É que vai demorar para fazer isso, sabe? É possível, mas não é uma questão rápida, sim. A gente usa o Galios como plataforma. Coloca o anel nele, ele cresce, a gente amarra, ele desce. Não me parece muito engraçado. Mas eu pergunto para os membros pensantes do grupo, nós vamos estar aqui descendo esse fosso? Sim, totalmente. Bem, tem essas escadas aqui que continuam descendo, se vocês quiserem seguir, sabe? Essas escadas aqui, elas vão ainda mais para baixo, ou vocês podem abrir esse fosso. Tem essas escadas aqui, essas aqui, as últimas, elas continuam descendo. Ah, eu acho que elas subiram. É, pelo que eu entendi, a gente vinha por elas. É? Não, assim, vocês estão aqui, aí vocês descem aqui, certo? Aí vocês podem vir até aqui e continuar descendo. Você passa a ter razão, eu não sei mais como funciona esse negócio. Eu acho que você vai ficar das duplas. Ah, então, você vai ficar das duplas que eu acho que devem levar para a única passagem que parece o seu elevador. Ah, eu vou pular de baixo. Sim. Se a gente abrir o fosso, eu consigo levar a gente lá para baixo com segurança. Eu abro lá, eu pulo lá e abro, não tem problema não. sou corajoso, sou corajoso, pulei ali embaixo. Então você vai pular, vai pular mesmo? É, vou pular. 60 feet, você voa? Você tem uma... Quer que eu desça lá, Gregor? Eu tenho uma bota que minimiza o dano. Minimiza o dano? Eu tomo um de dano por dado. Então você tomou seis de dano, aí você pula e vai caindo devagarzinho. Aí chega no cima, ele joga as bolas de volta. Kai, eu escalo junto com ele. Lá para baixo. Beleza. Então está o Dark no poço e o Gregor lá no poço também. Eu já estou com a varinha na mão já, vamos fazer uns buracos aqui. Então você vai dar uma da pedra aí? Isso. Eu estou meio que segurando na parede porque vai que, sei lá. Beleza. Eu acho que uma da pedra é suficiente para resolver isso. Como chama essa mais de inglês? Sonyshape? Sonyshape. Deixa eu ver se ela tem. Deixa eu gastar uma varinha de cura em mim também. Instantânea. É, rapidinho. Então você se cura primeiro, né? Antes de mais nada. Cadê meu oito? Era como eu sinto que a gente deve ter. Era porcaria. Enquanto eles estão fazendo isso, eu vou curar o Galeos, o Mortante. Me passa um curas leves e estão aqui, cara. Toma essa cura leve aí de nove. Por nós sobrou. Estava só tangencialmente, querido. De cura em dez. Falando nisso, os buffs acabaram, né? Sim, você acha que acabou todos os buffs. Deixa eu desativar eles, então eu esqueço. Musgo, cura treze. Ok. Valeu. Beleza. Então, Alex, você está num cantinho do fosso, o Grigori está no outro cantinho do fosso, e o Grigori pega a wand dele, fica mexendo no ar, assim, ele toca no chão e é como se a pedra virasse, sei lá, um chocolate quente no fogo, sabe? Você começa a mexer a varinha, assim, e a pedra vai se seguir, como se fosse um chocolate embrecido. e aos poucos vai ficando mais mole, mais mole, até que você consegue abrir ele e fazer um buraco. E vocês veem uma cena logo abaixo de vocês. É do morro. Nossa, o portal, gente. Legal. Segura, não caí não. Eita, pô. Ele tem um ciclo da invisibilidade. Esquece aí, é o 16. Nossa, tem um bicho grande ali também, além do Fex. Será que você consegue matar o Fex num hit num turno só? O calor intenso e o frador de enxofre enchem o ar desta imensa câmera circular. Uma larga escadaria de pedra quebrada em alguns pontos serpenteia ao redor do perímetro desta câmera enorme, unindo o nível superior ao andar de baixo. Dezenas de celas de calabouços revestem as paredes ao lado da escada, protegidas por grossas barras de ferro. No fundo da sala, um portal oval, com um rasgo no próprio ar, paira cerca de 30 centímetros acima do chão, em chamas camencis, queapritando com um raio de energia negra. Uma paisagem infernal de vastas paredes pontiagudas sob uma constante chuva de cinzas é visível através do portal. Ao redor do portal, um pentagrama de lava derretida queima com o fogo do inferno. E vocês veem duas figuras nessa sala. que obviamente notam as vezes chegando, tá? Vocês abriram um fucking buraco. Só que a gente ainda tá nem em cima. Tudo bem. Uma delas, vocês conhecem muito bem, é o arquibarão da Lerosfex. Com seu bigodinho e cercado por dezenas de aulas mágicas, umas visíveis, outras nem tanto. E o outro é uma criatura gigantesca, sabe? Tipo, enorme. Montada sobre um trono de ferro e com piscens apertando seus mamilos. É, porque esse detalhe não podia faltar. Ô, gente. Sensual. E a criatura fala Estes são as oferendas da Leros. E o da Lerosfex vira pra esse homem gordo e fala Sim, Superful. São eles. Eu irei os capturar pra você. Não se preocupe. Pera pra sim e se fala Vocês demoraram. E todos com a iniciativa. Vai ter que descer o buraco do mundo aí, meu cara. Vai ser estranho. Eu acho que eles esperassem que todo mundo estivesse no buraco. Eu ia ter falado tipo, assim, espera no momento. Consultarei o resto do time. Ele chega de boas. Não se preocupe. Esse combate não está completo até usar a habilidade e empurrar alguém pra dentro do portal. O Grigor, ele pode usar Stone Shape de novo e fechar a pedra. Eu estive esperando você. Não. Espera um pouquinho, vai. Todo mundo rolou? Eu estou pensando em teletransportar de volta pra cima. cara, como que está a iluminação desse lugar? Cara, tem um fogo que pode estar para o inferno aí pegando fogo, bicho. Está bem iluminado. Bem iluminado. Obrigado. Está uma luz vermelha dando um clima entre o Felx e o Mamilingue ali. Beleza. E então, começa o combate contra o Dalleros Fax. Você é o primeiro negativo, Alec. Eu vou deixar para a gente depois do Grigory. Então, o que a gente faz, cara? Eu posso encher esse buraco de volta. Olha, eu vou embalo aqui. Estou rindo, mas estou nervoso. A gente sabia que ia dar merda aqui embaixo, a gente só não está se esperando com isso tanto. É, é. sério, a gente me ajuda aqui. O que a gente faz? O Dalleros está segurando na parede, é a única coisa que está fazendo no momento. Estou pensando seriamente em fechar esse buraco de volta. É, é standard, cara. Se for standard, vai. Não, pensa bem, se não fechar esse buraco, eles perderam a linha de visão com a gente. Não vão fazer mais nada com a gente. A gente se bufa, a pior coisa que pode acontecer é que eles se bufarem também. já estão bufados ali embaixo. O cara fechou o buraco. da maneira mais anticlimática possível. Grigori aponta a sua varinha de moldar pedra para o buraco e começa a mexer novamente. E a pedra volta a liquidificar. Juntar. Palavra mágica. Quando a gente vencei, a gente conta que foi diferente. Deixa eu ver que magia esse cara tem se ele pode fazer alguma coisa que ela é só isso. Ele nunca esperou isso da gente. Se ele não tiver, a gente pode prender ele no buraco de pedra. Não. Não é assim que funciona. Melhor varinha, a gente pode ficar abrindo e fechando os buracos umas 30 vezes. Já sei, no próximo turno, o Grigori abre o buraco, o Willian taca uma fireball, o Max não vai lá e fecha o buraco. E a gente fica nisso. Beleza. Sabe o que seria engraçado? Eu tenho como abrir o buraco, mas vocês podem fechar de novo. The War for Buraco. É tipo perna louca e patoleta, sabe? Braco aberto! Braco aberto! Braco aberto! Braco aberto! Braco aberto! A briga é pra quem vai ter controle do buraco. Stony Ship é toque, hein, cara? Vai ter que subir lá em cima pra tocar. Beleza. Acabou o combate por enquanto. Subimos de nível, braco. Agora a gente teria a porta invisível pra lá. É. Então, pessoal. Eu acho que talvez o Fex esteja bravo. Não! Eu tô pensando bem, cara, que assim, a gente pode entrar lá no teleporte todo mundo invisível já, bufado, e descer o sarrafo neles. Ah, acho que você consegue teleportar, Gregor? Não, eu consigo teleportar sozinho lá pra baixo. Mas o... Ele conseguiu ver lá embaixo? Não, mas eu tenho uma magia só pra isso. Ah, então de boa. Quer ver, ó? Pra mostrar lá embaixo? É? Nice! Aqui está. É... Cadê? Olha... Mais de mim. Tomate, é um teleporte perto de um portal do inferno. Você não acha que isso é perfeito pra você parar em Planescape? Cara, acho que a gente fosse fazer um crossover na hora e agora. de repente do portal sai um monge bêbado, um hipster agora, um mago misterioso e um cara que acha que é um anão. Eles batem em todo mundo, falam um monte de asteira. Você usa magia neles, eles estão baseados em outro sistema, eles são imunes. A vez tem o diabo a entrar pro grupo deles, dá pro grupo e vai embora. E vocês ficam ok. E xinga que o level o Inter está sendo atacado. Se bem que o grupo está no abismo agora, né? você pode se apontar no abismo. Você não pegou na última grande jogo, o grupo foi para o abismo. Eles foram conjurados como NPCs de um NPC. O penha ficou bem meta. Eu peguei esse dia. Eu que não peguei. Eu que não peguei. O Caio pegou. Deram um salmon, né? Peligas nos planos. Bem, e vocês voltam pra sala do Funil, como ele chama esse local? Quais são os planos de vocês, exatamente? Vamos, vamos pegar lá. Pufadão, mano. O demônio não tem que comer, mas o Fex tem. Vamos citar eles. Eu vou resolver isso com o Cerco. Eu tenho engenharia, eu posso fazer uma paliçada. Eu acho que ele tem teleporte. Uhum. Aham. Eu tô com o livro dele aqui. Uhum. Ah, beleza. Eu vou usar ZT Wind pra melhorar o meu crítico. Cara, eu vou aproveitar e eu vou tirar meus pontos do meu óculos e vou passar pra transmutação só pra poder bufar a arma pra gente. Cara, mas eu acho que o Fex vai ficar invisível. Vai ser uma batalha de dois grupos invisíveis. Meu Deus. Mas não tem muita coisa pra fazer contra ele. Vai ser tipo batalha naval, sabe? Vê, doce. Porque, assim, eu ainda posso gastar uma ação padrão pra enxergar ele pela aula dele. Uhum. Você não tem aqui no seu trap que você já é invisível? Enquanto vocês estão aí discutindo o que vocês vão fazer, Os dois aparecem que sim. Uma coisa teletransporta aí pra cima. Ai, ai. A gente vai lá e teletransporta pra barco. Vamos? Dois podem jogar esse jogo. E vocês vêm essa criatura aparecendo. podem rolar a iniciativa. Diplomacia. Eu vou rolar uma diplomacia, tirar mais de 40. Ele vai ficar sumonando os bichos aqui em cima. Espero ele ficar cansado de sumonar os bichos. Avisa lá seu chefe pra esperar mais um pouco. Gente, eu realmente gostaria de poder descer logo. Eu tive pelo menos mais um turn? Pode, pode ir pra ver uma magia. A gente pode ter saído do buraco. Podem. Beleza. Tá. Eu redistribuí meus pontos aqui, tá? Não enxergo mais eles. Faz iniciativa, pera. Tchau, tchau. Eu tenho mais destreza. Beleza, não rolou a iniciativa ainda, né? Todo mundo rolou, vocês rolaram, né? Uhum. E aí? Falta, acho que, falta um musgo. Cacete. Cadê esse cara? A gente descobre daqui a pouco. Ah tá, ele vai aparecer. O melhor dado pra pegar, tô bom. Vocês não tão vendo ele. Ele se ativa. Ah, ele tem um token diferente. Deixa ele fazer alguma coisa. Ah, nossa, tá ali. Oi, meu chaco. Deixa eu ver. Deixa a magia de terceiro nível, parece que não tem uma magia pra usar lá embaixo. deixa eu ver o que eu vou fazer. Pô, cara, umas coisinhas legais até. Ele pôs aqui você e Leon. Não. Ah, melee? Uhum. Qual que é a área dele, Kai? Vai tomar. Ele é 4x4. 4x4, peraí, deixa eu ver aqui. Não, ele é médio. É que se você olhar em médio, não dá medo, cara. Você tem medo dessa coisa aqui? Não, olha que pequenininho que ele é, mas ele é médio. Ele chega em você e a gente taca com as garras dele. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem. Ah, Vampiric Tote. Mas pera aí que tem alguma coisa errada aqui. Ou não. Nossa, tem muita coisa errada aqui. Aqui? Onde? O dano tá mal errado. Ignorem esse dano. Tá. Então, isso que tá errado. Pronto, tá certo agora. Beleza, rola o PS level check, por favor. Ou seja, rolou, eu não vi. Hmm, 22. 22 ali, né? Deixa eu ver... Deu em cima, né? 22 é a minha coisa. Você acertou, você toca nele, suga 18 da vida dele e ganha 200 de vida. Porém, ele pula em você. Não tem ficha esse cara? Ou eu não quis afichar dele, corretamente? Why? Bizarro. Último foi os ataques dele. É, ele te ataca com uma... com uma garra, tá? Uhum. Eu te peguei. Não vou nem olhar, porque... É mais que dois. Pegou. Vou te fazer isso aqui de dano. Rola pra mim... Fortitude... Will? Will? Isso. Inesperado. Eu achei que fosse só Fortitude. Peppa, ele te enfia a garra dele. Você viu o tamanho da garra desse bicho, né? Cara, dá muito medo de sentir a garra dele. Mas você... Se concentra assim e não fica com medo. Porém, ele te agarra ainda, sabe? E quando ele te agarra, ele te empala com a garra dele. Pfff. Au. Que delícia, cara. Pfff. Pfff. Pra lá, com as mãos de dano. Como vai falar que ele vai ficar preso no bicho agora. Peraí, você tomou 24 de dano, desculpa. Não é 22, não. E você atacou ele com uma magia de toque, né? Um ataque de toque nele, né? Uhum. Na verdade, ele se atacou com uma magia de toque minha, mas sim. Você não toca ele? Não, não é automático. Você não faz o toque, né? Você não faz o toque, ele toma um dano, efeito, tá? Ele não tem que falar. Beleza. Então, por enquanto, foi só isso. E cara, ele agarrou o Peppa e enfiou essa garra dele no corpo pro Peppa. Ele transpassou o Peppa assim. Pfff. Vocês veem a mão dele por trás do Peppa assim, sabe? Que delícia, cara. Grigori, só vê isso. Eu vou até o Gellius e dou Bane na arma dele. Mais elétrica. Gellius, a sua arma brilha com uma aura de energia elétrica e um fogo negro. Sua vez. Agora você dá um passo de ajuste e desce o porrete desse bicho, cara. Muito simples. Um passo de ajuste, mas eu tô longe. Você tá aqui do lado do bicho. Você tá aqui, não tá? Eu posso você sacar? Pode, você vai ter high ground ainda. Desce o porrete nele, cara. Poder do high ground. Poder do porrete. Mas é o poder do Gellius também, né? Rola de novo o primeiro. Rola de novo o primeiro. Tem mais dois, tá? Próxima vez eu encantar a arma do morcante, cara. É mais confiável, cara. É mais confiável a arma do morcante. Rola de novo. Cara, você tá com mais dois do Bane, mais um do high ground e dá 29. Minha sai é 30. Então você rola, tá? Caralho. Cara, o Gellius é um cara de extremos. Ou ele dá críticos ou leva críticos, sabe? Não tem... Critical mistake. The attack hits you and the critical threat. Confirma o crítico. Confirma o crítico. Ainda bem que isso será alta, cara. Meu Deus. Será que aconteceu antes de um vídeo? Isso já aconteceu uma vez. Vai lá, rola de novo o Gellius. Eu acho que eu rolei, já. Eu acho que eu rolei. E assim o Felx vence a gente, a gente se mata. Ele ia tentar de novo. Beleza. Você se acertou, só não se deu crítico, tá? Então, ó. Você causou 18 de dano em você. O primeiro ataque, né? Cadê o primeiro ataque? 15... Nossa, foi pouco. 15 de dano em você, mais um D6 elétrico do bônus que o Gellius acabou de te dar. Ele te deixa com medo. Você tomou 19 de dano no seu ataque. Você vai atacar ele assim... Vai bater forte assim. Mas, cara, tem esse parapeito. Você faz de equilíbrio. Se você apoiar algum lugar, você acaba enfiando a espada no seu joelho sem querer. Pahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh. E Ryon? Oi? 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 Ok. É a pergunta junto. Ah, valeu. Foi um... Cara! Tem um bônus de mais dois, né? Acertou sim. Só não confirmou. Mas você deu... E na verdade, tem o bônus do Bane também, não sei. Sim, sim, por isso que estou confirmando o Bane, tem mais dois do Bane e mais um no High Ground. Você acertou, foi 19 de dano, e aí pode rolar 3x6 aí. Na real, eu acertei ele com a minha... comigo mesmo, tá ligado? Você empalou o seu joelho e ele, né? Você viu ele pra resolver fazer a mesma coisa, né? Dois podem jogar nesse jogo. Quanto que eu rolo? 3x6 de dano a mais do Bane. Bane é 2x6, né, Grigory? É 2x6. Beleza. Então 3x6, um do elétrico e dois do Bane, pode rolar. Oh, acho que foi aí. Dois de dano. Beleza, e você causa um belo dano nele. E você não consegue ter Infinity se ele não ficar intimidado do seu golpe, tá? 22 não é o suficiente pra ficar intimidado, não. Ah, ok. Beleza. E Leon, sua vez, você está agarrado e empalado. Hmm... Empalado é uma condição ainda por cima? Não, não, não. Ah, tá. Ahn... Bom, eu preciso sair daqui, mas eu não tenho como sair daqui. Você pode ou tentar congelar a magia na concentration, ou tentar um escape artist. Ou espera a minha ação, eu derrubo ela, você sai. Deixa pra agir depois do box. É, eu vou... Se derrubar ela fica os dois no chão caído, cara. Na real... Na real... O William... O William ouveu o Guelhos gritando, eu te ajudo, e... Pufft. O morcante pode me desarmar do bicho? Não. Quanto você vem de escape artes, né? Não, porque... Na defensiva, você teria que ser uma magia de nível baixo, né? Sim. E como joga mais na defensiva, agarrado é difícil, tá bem difícil, normalmente. Usa graxa aí você mesmo. É porque eu tava... É uma das opções. É... Bom... Vou tentar, ué, Grease e vazar daqui. Beleza, então pode rolar um concentration check aí, deixa eu ver te dizer quanto é a dificuldade. Cuidado pra não vazar pro buraco. Uhum... É chato. Ó, concentration. Grepro, o Pined é 10, mas esse é o meu CMB, a dificuldade. Caralho... Isso é factível ou não? Você toma de rolar um 20 sempre, funciona? Não dá pra saber quanto é o CMB do bicho, né? Não, não dá pra saber. Bom, de qualquer forma eu posso tentar o meu... Escape Artist, né? Sim. Depois? Não. Lá são padrão os dois. Lá são padrão os dois? Lá são padrão os dois? Sim. E o meu... Tá. Justo. Se nada acontecer, a gente vai o que eu faço. Morcante, sua vez. Opa. Eu posso andar ou não estar emprestado, já mais pequenininho, né? Sim, sim. Ele não cumpre e faço. Opa. Então eu vou dar um trip maroto nesse cara aqui, ó. 15. Beleza. Tá legal. Então, pause ajuste. Primeiro trip. Caralho. Uau. Aí ele foi pro chão. Ele até... Ele até... Ele até... Por uns graves instantes ele começou. Não! Eu vou resistir! Eu tenho muito... Eu tenho vânus muito bom pra isso! Aaaaaaah! Caiu pro chão. Sabe? Foi uma coisa triste. Como é isso? Ai, ai! Eu já bato no ataque e vamo lá galera. Eu vou batendo umas vezes. Então eu jogo no ataque total, tudo bem? Uhum. Caramba, morcante! Oh, não! Oh, não! Duplo! Pode... Pode bater o Guedes também. Deixa eu ver uma coisa só. Já tô com um. Oi? Olha o morcante! Olha o morcante! Eu não tô vendo. Eu tô vendo mexer minha ficha, peraí. Tô tentando olhar aqui. Eu não sabia! Esse bicho dava azar. Caramba! Alguém foi o pior do que eu. Caramba! Rola de novo o morcante! Duas vezes! Duas vezes! Duas vezes! Dependendo se ela enrola a segunda do que aconteceu. Ah, o primeiro foi triste. É hoje que eu ouvi o morcante comendo o Guedes. O morcante dá e o morcante tira. Olha, tem uma vontade de cantar no show também. Beleza. Olha, você só errou. O morcante é um pouco meu. Você só errou. Infelizmente. Tô muito triste com o Guedes. Ah, o Guedes não acertou também. Não, ele tá caindo. Não, mas 23 não pega. Tem mais perto. 26, né? 26 pega. Pega assim. Pega assim. Graças ao High Ground você acertou ele. O High Ground é o bônus do Illion. Rola 3x6 aí pra gente. Ok. E com 31 ele tá... vai também? Ah, tá. Você ganha uma dança tradicional se você quiser. Ele toma um High Default também. Toma um High Default também. Então rola 6x6. Rola mais 3x6 aí. Rola mais 3x6 aí. Rola mais 3 aí. Rola mais 3 aí. Isso. Rola mais 3x6. Cara, e ele cai no chão assim. Puff, um golpe do Murcante. Ele perde o equilíbrio e cai no chão. Ele tava todo cheio de si mesmo, achando que ele iria fazer um estagio muito grande. Aí o Murcante erra o ataque. Duas vezes. E o Guedes aproveita e dá uma pancada forte nas costas dele. Ele se assusta por ter uma pancada de cima que eu não esperava. Lanta uma espacinha e leva outra roupa na cara. Puff. O cara se empala pra me acertar, véi. Eles são... Demônios. Sua vez, Dalek. Espeto, você sabe o que fazer. Ah, só um segundo. Você tacou ele quantas vezes, Dalek? Desculpa, Guedes. Hã? Você tacou ele... 3... 2... 3... 4, certamente. 4. 4. Eu ataquei 4, uma delas eu me ataquei. Certo. Só um segundo então. Que você toma uns daninho aí. Ah. Ele tá cheio de espetos em volta dele. Quando você abaixa ele os espetos se acertam também. O Murcante não pega porque ele tem My Arm and Gast. Ah. Mais vantagens. Você tá tomando esse dano aqui, tá Murcante? Galis. 36. Caraca. Ui. 3 ataques, né? Eu vou parar de atacar. Cada vez que você bate, os espetos dele te machucam. Toda vez que você bate. Ah, Dalek. Sua vez. Eu vou deixar pra agir depois do Fawkes. Fawkes, sua vez. E depois me matar matando ele, provavelmente. Falei que eu queria descer logo. Eu também queria. Dá um buff pra ele acertar. Ou um Age ou qualquer coisa. Tô com sorte ele cair agora. Jogando o Zafo no deuturno. Se chegar no deuturno se você matar ali é bastante alta. Só digo isso, sabe? Eu morro. Bem alta. Morro. Beleza, então. Vou dar o Painter de novo. Beleza, então. Então você está com um player, mas dois em ataque, rola um seu spellcraft pra ver se eu pego a penalidade, o negócio aí, Fawkes, concentration check. E o castor level check, na verdade, pra passar meu SP resistance. Só se eu tiver uns 20. Não, não passou. Então, se você tem os bônus, eu tenho penalidade. Dalek, sua vez, você ouve o Fawkes rezando, VAI, PELAMOS DE CHINES, NÃO DA MERDA! Eu dou um posto de ajuste pra cá e full ataque nele. E torcei pra acertar, porque senão fodeu. É só não morrer também. Eu vou tomar dano pra cacete, já estou por dentro. Você está com todos os seus bônus contados aí, Fawkes? Tem mais um... Ele está caído. Tem mais dois do flunk e tem mais quatro por ele estar caído, em teoria. E os outros ataques, historicamente, ele vai ter menos seis no SEA por causa da habilidade. Beleza. Você acerta todos, só não sei se acertou o 18 só, deixa eu verificar. Fawkes tem um menos dois nos seus contos aí. Você já tirou o Sikened? Tem. É, tanto acertou tudo. Eu acho que esse menos dois é do Japan Fight. Ah, beleza. Eu acho que você acertou tudo, viu? Acertou tudo. Sim. É, acho que por causa do Prayer eu acertei tudo. Graças ao Prayer, as preces de Asmodeus são quatro ataques, né? Só. Olha, eu tomei esse dano aqui. Caralho, ele tem menos 40. Ai, que gostoso. É, menos 10 por ataque, né? Uhum. Se ele não morrer, eu morro do cara. Pode morder. Vai morder um cara que caiu o dano com o nosso forte nele. Ah, é dano duplo, né? Sim. Foram quatro ataques, Rafael. Foram... Cinco com uma mordida. Mas um erro. Tem que acertar. Tudo bem, então. Você tomou esse dano de volta. Eu rolei super mal os meus dados, olha isso! E aí? O foda é o bônus, cara, é o mais oito. Uhum. Toma. O foda, na verdade, é a RD dele. Elyon, sua vez. Pergunta. Se eu me teleportar daqui, eu sou obrigado a levar ele junto? Não, você pode ir sozinho, teoricamente. A questão é que pra teleportar você ainda tem que fazer Cast Level Check, menos tem alguma coisa que permita fazer sem isso. Sim, sim. Cast Level Check vai ser 10 mais a semi-B dele, né? Mais o nível da magia. Ah, mais o nível da magia. É. Esqueci esse detalhe, eu esqueci de ver isso aqui na tabela. Hum. Então tá. Se eu ficar indivíduo no top B. Oi? Se você tá grapple, qualquer magia faz isso. Se tiver componente gestual, você nem pode fazer, se eu não me engano. Não, você ainda pode, você tá só grapple. Se você tá pinning, você não pode. Grapple, você ainda pode sim. É, porque eu tenho uma mão, né? Aham. Se eu sumir aqui, eu tenho pelo menos uma chance dele me errar? Se você tá dando vanish? É. Você ainda tá grapple. Sim, tem chance de errar, porque tem as 50% da vida lá. Mas sim, você ainda tá grapple. Estatística, eu confio em você! 29. Oh shit. 29. Estou fazendo a Senda... Vamos lá! Me salve, tachística! Quero que a Travel Check. Uhum. Deixa eu ver o quanto é aqui... Por que não tá funcionando essa boss aqui? Vou pedir o quanto é aqui, tá? Na verdade, não é 29. É 31. É 31? É 31. Então é 31. Então é 31, porque eu tenho... Deixa eu ver só se é 31 ou 34, porque eu não lembro se eu tenho. Cara, vamos supor que é 31, certo? O meu CMB é 20, mais 10 da dificuldade, mais 1 do nível da magia. Nossa, sério? 31. Mesmo com estatística, no final a casa sempre ganha. Então você está invisível. Então o papa some nas mãos da criatura. Bem, eu tenho que manter meu grapple contra você, então eu vou fazer o ataque novamente. Só o CMB, mais fácil. Beleza. Por que você está cego eu tenho menos 2 para fazer esse ataque, de qualquer forma eu tenho que ver a porcentagem. Alto ou baixo, Peppa? Alto. 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 Será que esse ar de toque dele é muito alto? Olha, não parece não. Eu vou dar um toque chocante nele, cara. Então você conjura a magia e pula e aaaaaaah! Enfia sua mão eletrificada nos olhos da criatura. Vem fazer o... teste... Beleza. Que esse level check passou, só um ataque de toque agora tem que fazer. É verdade, não faz sozinho. Dá pra configurar pra fazer, eu acho, mas... É, não faz o jeito disso. Rala um ataque de flecha, estira as planaridades que for. É mais fácil. Se bem que não, né? Será que é com força nesse caso? É, touch. É touch, não é ranged touch. A questão é... Se a gente não tá aqui em cima, a gente tá enfrentando esse glitch lá embaixo junto com eles. Beleza. Ele mandou esse cara mantendo a gente ocupado e montando esse buffa. Beleza, e você acertou ele, e pode dar o dano, são dez, dez, seis eu acho. Cinco, no máximo. Ah, é verdade. Isso é Guinfibia 1, ok. Verdade, verdade, verdade. Manda bala aí. Que sério. E você toca nele e... Ele tá no super choque. Galius, sua vez. Ah, e você toma dano também, viu? Grigori. É. Tá no dano. Eu acho que eu tomo isso aqui de dano. Quinze. Caralho, esse dato foi bom. Velho, você tomou quase tanto dano quanto você causou. Sua vez, Galius. Essa é a sarrafa. Deixa o Morcante bater primeiro. É, deixa o Morcante bater. Pode ser, vai dar. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Morcante vai matar o Fawkes. Então, trip! Mas ele tá no chão, ele não levantou. Ele não levantou ainda? Não. Você fala assim, pode dar um trip reverso? Se eu... Tipo, vindo mesmo. Ah, por que? Não adianta muito. Pode, não tem efeito basicamente. Você derruba ele de novo. Se ele tá no chão, power attack nele. Tem que fazer. Beleza. Você consegue atacar daqui, ó. Aí daqui você não tem... Não tem cover. É. E tem block ainda. Acertou. Você acertou o primeiro, o segundo você errou. 28 de dano. Esse é um belo dano. Gizarm corre tudo, né? Guelius, sua vez. A criatura tá muito machucada, mas ainda viva. Dá uma pancada. Se não morrer, você dá outra. É, pode ter que eu morra fazendo isso, né? Aí eu mato só e você não morre, cara. Ficou sossegado. Depende de quantas vezes você se bater. Aí nada. Você errou o primeiro ataque e você errou o segundo ataque. Deixa eu ser um bom mesmo. Ele errou o segundo. Ele errou o segundo. Ele não tá com... O segundo é acertou, eu acho. 21? Quatro, mais três. Tem mais quatro. Não, pera. Acertou sim. Acertou sim. Acertou. Acertou sim. Morreu. Então você causou... Você amedrontou e deu o terceiro ataque. Você matou ele. Agora você morreu fazendo isso. Eu tô vivo ainda, cara. Você tomou esse dano aqui, tá? 18? Boa. Boa. Cara, e o morcante baixa, ele duas vezes. Ele... Tá no chão esmagado, assim. Você dá uma espadada nele, ele esquiva. Aí você pula lá com raiva. Você vai pulando, você vai sendo empalado pelos espetos dele. E enfia a espada nas costas dele. E ele para de se mexer. Como um sapo da uns últimos espadas. Mas assim é um sangue verde dele. E o seu vermelho. Tem look. Essa é a primeira preocupação. A gente podia usar ele como escudo, hein? Batendo a gente, que tava dando. Legal. Beleza. Eu vou começar a curar. De repente voltam os gritos. E Neon. E o Shell Evil aí. Por a mais de 19. Eu acho que estou full. Você pode falar nisso? Ô Caio, eu quero fazer um... Knowledge Paint pra saber... O que aquele bicho tem de legal. Tem esse aqui, tem que ter que se matar ai? Acho que não, acho que eu... Ah, olha debaixo Deixa eu só lembrar o que que ele é, perai Pode rolar ai já Se você lembrou que ele é... Não, mas eu não sei o nome daquele diabo Ah, tá escrito que ele despertou Não, esse é o nome dele, tem que falar Eu acho que é isso mesmo Eu acho que é isso mesmo Tirei um no dado, muito bom Eu acho que ele é um lutador de sumô Caralho, Gellius, para de rolar mal a sua cura Eita É, Gregorin Você acha que aquele mamilo dele Aquele piercing mamilo, são os poderes que são ali Para você tirar o piercing do mamilo Eu espero que você assista os ataques depois disso E que não seja em você, igual aconteceu Eu dou uma batida assim na varinha Mais um, só para dar sorte Ah, quase Chega aqui, Dalek Opa Isso foi bom Isso foi bom Tá bom Tá bom Tá bom já Tá bom Deixa eu ver quantas caras estão Deixa eu anotar aqui O que você trolou Contra ele não consigo saber o que é Viu só Grigori Grigori não sabe Sobre o diabão Grigori Snow Não sabe Não sabe nada sobre o diabão Vou anotar aqui para a gente esquecer do próximo jogo Beleza Eu vou ler um 30 para saber sobre o diabão Nossa, tirei 30 Caralho Beleza Bem Você sabe todas as coisas não Mas o diabo ele tem Todas as coisas que estão acostumados para bastante já né E Ele é um spellcaster bastante poderoso Consegue fazer magias diversas E outra coisa importante sobre ele É que eles tem um controle muito forte Sobre a Não posso dizer As magias de teletransporte Desculpa 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 Eu acredito que sim É A gente tem as coisas de Do ritual Tá com a gente eu acho Uhum Ah Tem tudo? Tudo Tá sobrando eu acho A gente tem que estar muito perto do portal para fazer A gente tem que morrer A gente tem que morrer Ou matar alguém Ou matar eles Porque tem que ter um sacrifício nessa brincadeira aí Tipo É um pentagrama né Tem cinco pontas Vocês tem Cinco ingredientes se não me engano não é? Uhum Vocês tem que basicamente fazer um sacrifício em cada uma das pontas e colocar o coração e fincar o chifre de unicórnio em cada uma das cinco pontas Além de outros encantamentos e coisas mágicas cercanas aqui A gente pode levar esses Peticionários Como se Pai do ritual A gente tá resolvido tipo Não não Esses peticionários são fracos São fracos demais pra isso Tem que ser uma pessoa um pouco mais forte A gente pode deixar dos gatos vivos Depois de toda essa sessão de hoje eu vim pro Falco e pergunto Você disse que eles são spellcasters eles tem vênis Porque isso que tá me preocupando viu Resolvi tudo hoje com vênis Eles tem pernas O cara voa num trono de efeitos de crâneos E o Falco se possivelmente voou também Que heavy metal é isso cara? Você provavelmente vai ter que dar trip no mamilo dele Desarme no mamilo cara Desarme no mamilo Eu posso dar um desarme no mamilo E um dia eu vou dar um sander É, acho melhor a gente teleportar de volta pra cidade Pensar na vida Cara, se meu plano tivesse dado certo inicialmente A gente estaria descendo aqui com os paladinos Ah, mas o problema é que se a gente esperar muito mais também A gente não sabe se ele vai estar incluindo o ritual lá embaixo ou não Se a gente descer aqui com os paladinos Mas quando chega lá embaixo todos eles são guerreiros de nível equivalente cara A gente mal Eles não podem andar com a gente São muito frescos Tem isso ainda né? Que não podem consortar com elas por causa do mal Não tem Alianças temporadas até que dá pra fazer Alguma coisa um pouco mais longa Não rola Tipo... Mas uma coisa que vocês sabem Tipo... Tem um fucking portal do inferno aí Então... Eles podem ficar trajeando bichos de lá A vontade A gente vai ter que descer A gente... Só talvez possa descer melhor preparado É... É que é o primo da XP Se der XP eu ficava aqui Que a cada dia que vocês vão embora Eles ficam mais minions Mais minions Mais minions Então... Dessa vez foi... Um barbar de Devil A gente não sabe quantos vão ter aqui da próxima E esse bicho ela foge pra cacete É que ele se deu pra calda pra caramba No rumor que ele fez aí No Peppa Mas... O problema é que a gente tá enfrentando esses bichos E a gente não tem armas holy Nem nada do tipo A gente é... Do mal A gente não tem essas coisas E aí tipo... A gente nunca vai passar os RD dele fácil É... Pô... O Bearded Devil não é assim forte aqui no Pathfinder Ou ele é uma versão modificada? É que tem o Bearded Devil Que é o demônio barba azul E tem o... Bearbed Devil Eu não sei pronunciar esse negócio Que é o demônio... Esse é o barba... É... Esse é o... Esse é o farpado É o farpado Ele é um espinagon, não é? Tipo, ele é o baixinho Não... Esse aqui é um... Isso aqui é um ramatula 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 Ah, eles eram os caras que pareciam um macaco no passado, não era? Putz, sei... Eu não sei te dizer Deixa eu ver aqui Oh... Consiga pessoas Oh... Acho que já tá esse Acho que nem vai rolar com o Macho já pelo horário É, provavelmente acabou aqui hoje É Quais são os planos de vocês? E até lá? É... Descer é boa com a porrada Parabéns, boa Descer lá com os dois pés no peito Até porque, tipo, beleza Eles tem portado no inferno Eles podem conjurar coisas Mas a gente não sabe o que é que tá tramando lá embaixo também Uhum Beleza, então vocês vão teleportar lá pra baixo Ou vocês vão abrir o buraco novamente Com a ideia de vocês? Ah, se possível, o buffado, né? Já que ele vai tá Já que ele vai tá buffado Já que ele vai tá buffado A gente tem certeza disso Ainda mais com o tempo que ele ganhou com esse bicho Seria bom que a gente tivesse preparado também A gente pode teleportar todo mundo invisível lá pra baixo Provavelmente vai estar invisível também Aí fica dois grupos só, tipo, parado, sem fazer nada Vai ser alguma coisa estranha É uma desafia a ele pro duelo A gente manda o Gellius, ele manda o campeão dele A gente resolveu isso e manda a honrada A gente manda só o Gellius Se o Gellius se matar, ele vence Se o Gellius matar alguém, ele... sei lá Bem, então se vocês querem parar aqui Vão pensar que vocês vão fazer no próximo jogo? Ou vocês querem já pensar que vocês vão fazer agora e teleportam pra lá? Não, a gente pensa... A gente pensa durante os próximos dias Beleza É perigoso, Dato Eu tô indo pro jurador, hein? É Daqui de uma semana, se ela volta, tipo... Será que a Tio tá com as três magias? Perigo Bem, então eu vou finalizar aqui Deixa eu tirar esse cara gritando, porque... É, tipo, eu só tenho dois buffs pra soltar em vocês Antes do combate começar, então... Prayer? Não, não, esse daí eu solto durante o combate Porque a varinha só dura 4, 5 turnos Ah, tá Bem, muito obrigado a quem nos acompanhou hoje Na hora do meu canalzinho da noite tem poucas pessoas ainda que restaram aqui Mas obrigado a... 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 Tem gente aqui que acabou indo embora O Herbert tava aqui, da Barra Multi O pessoal que jogou aqui na gente Lá o primoralizador O... 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 Olha aí, pessoal Muito brigadão E amanhã eu acho que tem... GURPS Infinite Wars... Infinite Wars, não Infinite... Infinite Wars E... Bem, por enquanto é só Muito obrigado aí E vamos em direção ao inferno no próximo jogo GURPS Valeu, pessoal Valeu, gente Boa noite Boa noite Falou, boa noite Falou Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.